comentou algo que é muito fundamental. Esse é o primeiro curso, pelo menos que eu conheço no mercado, que tem uma vantagem competitiva em você ter uma formação executiva e ter a formação preparatória com certificação. Eu tenho gerenciado bastante projetos e a experiência vai trazer para vocês até experiência de projetos internacionais. Como conduzir como executivo de projetos, um projeto que nunca foi feito no Brasil ou muitas vezes até no mundo. Como eu sempre trabalhei com inovação, muitas vezes uma única prática não é o suficiente para poder entender quais são os passos que você tem que tomar para poder desenvolver um projeto. Mas a ideia aqui, eu vou passar também para o Marcelo, porque é um conteúdo bastante extenso para que a gente possa discutir, principalmente no final, as dúvidas que eventualmente vocês possam ter. de uma forma geral a estrutura do curso eu coordeno esse curso junto com o Flávio esse curso é um curso que tem módulos que são essencialmente executivos e outros que estão envolvendo conteúdos que são essencialmente para o preparatório para vocês realmente entrar de uma forma muito agressiva, digamos assim no bom sentido, de poder ter o melhor e buscar essa certificação. Existem alguns conceitos tanto da sétima edição sexta edição até a anterior que nós vamos estar passando também e a ideia de ter um único módulo no final do curso que vai falar sobre essa sétima edição também. Mas com propriedade o professor Marcelo vai falar para vocês muitas vezes até alinhando expectativa eu encontro no meu caminho em sala de aula mesmo como consultor o pessoal fala pô mas o que cai na prova cai a sétima edição não é só a sétima edição porque é a mais avançada e a história não é bem assim né Marcelo então para desvendar esses mistérios todos aí nós temos eu fui gerente também de 2020 a 2021 gerente de formação de novos instrutores do PMI e o Marcelo foi VP o Rosamília presidente você foi presidente também né Marcelo não fui vice-presidente e diretor por três vezes diretor por três vezes então eu na gestão de 2020 2021 eu fui da FGP né que é a formação de de novos instrutores do PMI então eu eu tenho essa essa preocupação com novas formações de professores né são instrutores são professores em gestão de projetos né e todos nós temos que nos prepararmos para sermos também professores né que eu quero dizer com isso é o seguinte quando você se torna um executivo de projetos você tem que formar equipe e para formar equipe você tem que ter um pouco da pegada também daquele que vira não vou dizer um guru mas uma referência para poder ajudá-los né e a a formação hoje nós vamos ver isso no primeiro módulo do curso é uma formação compartilhada pô mas como é que vai ser compartilhado não tem que ter uma liderança sim mas é uma liderança compartilhada então nós vamos ter através de exercícios e cases como nós temos que ter qual seria a postura desse novo novo executivo de projetos né então eu vou passar a bola agora para você Marcel fica à vontade e tendo dúvidas também na área executiva por favor estou por aqui muito bem muito bem pessoal vocês me ouvem bem todos quem me ouve bem aperta um no chat que a gente já começa a esquentar a bagaça aqui depois a gente vai falar de mini chat tudo mais brincadeira brincadeira de marketing digital hoje então vamos lá todo mundo me escutando bem é um minha luz aqui não está colaborando muito deixa eu ficar aqui no escuro só com a luz de frente é um grande prazer estar aqui com vocês novamente deixa eu organizar aqui a parada da luz tivemos um primeiro encontro no mês de janeiro tivemos quase 200 pessoas aqui envolvidas e foi um grande sucesso agora temos 53 e o Flávio está aceitando inscrição para esse evento de hoje então eu já postei no meu Instagram quem não me segue Marcelo Antonelli Oficial já postei no meu LinkedIn também chamem os amigos chamem pessoas que vocês sabem que querem fazer uma formação executiva sabem que querem prestar o concurso PMT eu vou falar para vocês um monte de coisas legais aqui entre elas o que o Flávio falou as pegadinhas do pré-exame como é que eu faço a aplicação como é que é o processo de elegibilidade como é que quando você cai na auditoria você resolve o problema qual é o conteúdo do exame que mudou há pouco tempo atrás então ele funciona um pouco diferente das pessoas que são mais antigas que trabalham com projetos há mais tempo eu vou falar sobre tudo isso para que você se está seguro de falar putz, chegou o meu momento chegou o momento de eu tirar minha certificação tá legal? bom eu vou me apresentar rapidamente mas antes disso eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês eu estou com uma tela maior aqui do meu lado aí facilita a minha a minha visualização deixa eu organizar aqui minha vida toda todo mundo vendo minha tela já? ops quase que viram a outra tela, né? vamos lá então qual é a ideia aqui pessoal? a gente vai falar basicamente sobre dois temas primeiro como é que funciona a aplicação ou o application como o pessoal das antigas eu gosto de falar todo em inglês, né? então como é que o application do PMI que mudou desde que o PMI teve uma mudança na marca dele ele mudou eu diria que radicalmente a forma de fazer a aplicação você precisa de muito menos informações eu estava conversando com o Flávio hoje mais cedo, né Flávio? eu preciso de menos informações só que se você cair no processo de auditoria você vai ter que entregar tudo que você sempre entregou e é isso que eu vou falar aqui eu criei um usuário aluno Marcelo Antonelli do Gmail para poder simular então eu peguei tela a tela hoje de tarde de como é que está então se você entrar hoje para fazer a sua aplicação você vai ver exatamente essas telas que eu vou colocar e vou mostrar aqui para vocês no PowerPoint e depois se vocês tiverem dúvidas ou no momento que vocês tiverem dúvidas vocês fiquem à vontade para perguntar que eu estou aqui para justamente esclarecer todos tá legal? muito bem então já para quebrar o gelo quem já me conhece já conhece esse slide aqui eu sou Marcelo Antonelli eu sou casado feliz pai de dois filhos um com 18 a outra com 11 acabou de fazer sou flamenguista então quem não é flamenguista que odeia e tudo mais já quebrou o gelo já estamos no bar certo? todo mundo já virou meu amigo ou meu adversário não tem inimigo sou carioca já deu uma percebida pelo francês mas moro em São Paulo há muito tempo moro há sete anos aqui em São Paulo meu grande amigo Flávio foi meu professor quando eu adquiri a certificação PPP há muito tempo atrás a gente não vale a pena contar ele tinha um curso todo gravado espetacular da T-Exames eu elogiei na outra aula vou elogiar sempre porque me ajudou muito a passar na prova e a gente agora vai retribuir né Flavião a gente vai botar mais gente para passar na prova aqui através desse preparatório barra formação executiva tá certo? então eu coordeno alguns MBAs inclusive o Anofrio é professor de MBA eu já fui professor nos MBAs que ele coordenava então o mundo de acadêmico é meio assim o Rosamília é professor do meu MBA e eu sou professor do MBA que ele coordena também então existem várias várias conexões entre a gente por quê? porque a gente faz um negócio que não é tão simples a gente faz alunos aprenderem e a gente consegue índice de satisfação é muito grande dentro das aulas que a gente tem então a gente chama lógico eu vou chamar sempre o Anofio que puder sempre eu vou chamar o Rosamila que puder o Flávio não aguenta mais dar aula porque ele tem que suportar a empresa mas o dia que ele der a mole com o horariozinho a gente chama ele também eu tenho uma empresa também que é a Marcelo Antônio de transformação profissional onde eu trabalho vários aspectos a gente vai ao longo do tempo vocês vão ouvir falar de vários treinamentos que eu dou também mas hoje a gente não está aqui para falar disso a gente está aqui para falar dessa primeira dessa primeira bolinha aqui em cima que é uma das certificações do PMI eu tenho cinco certificações do PMI uma delas é essa aqui é o PMP que é a certificação mais importante do mundo na área de projetos vocês devem ter ouvido falar durante muito tempo que o PMI meio que deu mole PMI perdeu um espaço ao falar de agilidade quando teve o mundo de agilidade quatro, cinco anos atrás hoje em dia você vê só layoff para lá layoff para cá gente de agilidade sendo demitida e todas as vagas você precisa de um gerente de projeto que eventualmente conheça Scrum eventualmente conheça a Kamban eventualmente conheça a Lean mas tem que ser um gerente de projeto completo é assim que eu tenho a chamada completo por quê? porque agilidade sozinha não entrega tudo que as empresas precisam não mais durante o período de balas de prata a gente teve esse movimento mas hoje em dia nós não temos mais a gente precisa de gerentes de projeto que façam mais funções exerçam mais funções do que um agilista normalmente exerce e isso cai na prova 50% da sua prova fala de agilidade e 100% da sua prova vai falar de questões situacionais questões de dia a dia problemas para você resolver enquanto gerente de projeto então a gente vai falar disso e de muito mais porque vocês estão vendo muita logo aí eu já passei por esses lugares todos inclusive agora eu estou refazendo isso aqui porque eu estou tendo que diminuir as logos para caber as empresas novas que eu estou prestando consultoria e tudo mais tá legal? então estamos juntos quem nunca me adicionou no LinkedIn tem o QR Code ah não deu tempo beleza depois a gente fala a gente está no bar a gente se entende o conteúdo do curso que a gente vai dar tanto esse aqui como o preparatório barra formação ele é baseado em três documentos basicamente três três grandes documentos obviamente tem vários outros materiais de apoio mas são três grandes documentos primeiro o Guia Pembok da sexta edição que é a estrutura de processos preditivos tradicionais cascata que a maioria das pessoas conhece que foi atualizado pelo Process Groups a Practice Guide em 2022 em outubro de 2022 então teoricamente é esse esse guia que cai na prova mas como ele é de 2022 e o programa da prova de 2021 ele cita todos esses três itens ele cita o Pembok 6 o Pembok 7 e o Practice Guide e eu vou explicar porque que isso acontece e como um documento de 2021 referencia um documento de 2022 como é que o Pembok conseguiu fazer o Pembok conseguiu fazer essa mágica dentro do conceito deles tá legal? tudo bem até aqui? então esses três documentos são os documentos de cabeceira e aí a gente vai ver que tem coisas que vocês podem fazer que facilitam a vida de vocês e vão custar zero na hora de fazer a prova eu vou te explicar para vocês ao longo daqui do nosso encontro tá? obviamente eu sou obrigado a dizer que a gente vai falar vários termos aqui que não são de nossa propriedade intelectual então eu já faço um disclaimer agora PMP Pembok e tudo mais são propriedade intelectual do PMI e a gente vai citar aqui porque a gente está no preparatório de um produto que o PMI o Project Management Institute oferece fechado? tranquilo? tamo junto? bom o documento do qual eu falei que é o documento de referência para a prova não é o Pembok o Pembok não é o documento que orienta a prova do PMI para o PMP o documento que orienta para a prova chama-se Examination Content Outline que em português quer dizer resumo do conteúdo do exame né? então como é que é o conjunto de coisas que caem no exame que a gente tem que estudar Marcelo quer dizer então que não é tudo que está no Pembok cai no exame? é, é isso aí nem tudo que está no Pembok cai no exame e nem tudo que está no exame está no Pembok tem coisas que caem no exame e não estão no Pembok e vocês tem que saber isso tudo e é isso que o Onofo preparou lá no nosso preparatório na nossa formação executiva fechado? estamos combinados? já chamaram os amigos? estou aqui enrolando enquanto deixamos os amigos aqui, tá? então vamos lá essas regras básicas são regras de aula mas servem para a gente aqui você quer ganhar o conhecimento amigão? quer? amigona? você não fica no celular no WhatsApp você fica prestando atenção no amigo aqui e pergunta quanto mais ativo você tiver no processo de aprendizagem maior a sua absorção de conhecimento tá bom? vai ficar gravado aí você relaxa aí fica no WhatsApp jogo do Flamengo é só nove meses pessoal então até nove horas a gente vai estar aqui e podemos ficar firme fechado? vamos lá vou apresentar então para vocês quais são as certificações do PMI o PMP é uma das oito certificações de base mais forte do PMI de base preditiva né? PMP Project Ministry Professional ou seja gerente de projeto profissional é a maior a gente vai ver os números no mundo como é que estão atualizados tem o SP que é de cronograma tem o RMP que é de riscos eu tenho tem o PBA que é de analista de negócios tem o ACP que é uma certificação de agilidade contempla vários métodos agentes eu também tenho e o Flávio oferece lá no site da T-Exames quem quiser comprar também pode ir lá PGMP de programas PFMP de portfólio CAPM é para quem não tem as prerrogativas ainda para ser PMP não tem os requisitos mínimos para ser um PMP a gente vai explicar qual é você pode ser um CAPM e no momento que você faz o CAPM a chance de no ano seguinte ou dois anos depois você tirar o PMP aumenta demais porque o conteúdo é muito semelhante ah Marcelo eu estou fazendo esse preparatório se eu não tiver requisito eu posso fazer CAPM qual é a resposta pessoal? sim você pode fazer o CAPM começar por ele mesmo que você não tenha requisitos mínimos então se a sua ideia é entrar nessa carreira pode até ser que para o PMP você não faz sentido esse curso para você mas para o CAPM faz porque o conteúdo é o mesmo a diferença é que as questões do CAPM são mais conceituais e as questões do PMP são mais situacionais tem a ver com uma experiência que pressupõe-se daquele gerente daquela gerente de projeto tudo bem até aqui? vamos continuar porque o PMA adquiriu uma instituição chamada Disciplina de Agile Consortium e ela trouxe quatro novas certificações além do ACP para fazer o conjunto de certificações ágeis o DASM que eu tenho o DASSM que eu também tenho o Disciplina de Agile Coach que eu já fiz o curso e estou para fazer a prova e o Disciplina de Agile Velocene Consultant que é o próximo da fila eu falo muito de Velocene de fluxo de valor de entrega de valor de VMO então é a próxima só que essa aqui não tem no Brasil para fazer então tem que fazer fora do Brasil eu estou estou vendo como é que vai ficar tá legal? então essas cinco certificações essas cinco certificações ágeis do PMI qual é a diferença delas para as outras? nas tradicionais o PMP eu tenho que renovar a cada três anos e para renovar o PMP eu preciso de 60 PDUs Unidades de Desenvolvimento Profissional o que é isso? eu tenho que durante 60 horas em três anos me atualizar com cursos com autoestudo com preparatórios e dar eventos são várias dar aula para os outros o que é o giving back que é devolver o conhecimento para outras pessoas e sim várias formas no site do PMI tem isso lá o PMI SP RMP PBA ACP PEGMP PFMP são a cada três anos e 30 PDUs para serem renovados e o CAPM tem duração de um ano e não é renovável uma vez que você é CAPM depois você só pode ser qualquer uma das outras CAPM é uma certificação de entrada para você conhecer o Guia PMBOK e conhecer gerenciamento de projetos as certificações ágeis são renováveis com exceção do ACP todos os anos todas as DGA são todos os anos o ACP exatamente igual as outras três anos 30 PDUs fechado? então só uma geralzinha das certificações do PMI e agora dados mundiais das certificações atualizados na metade do ano passado que é a última atualização que o PMI liberou o PMI tem 1 milhão 463 mil PMPs do mundo gente tem mais PMP do que a população de vários países do nosso continente certo? tem mais PMP do que a população de várias cidades do nosso país então a gente eu trago tem todas as certificações aqui mas eu trago uma evolução depois de dados brasileiros e dados no mundo no Brasil já temos 15 mil PMPs e no mundo a gente vê que a certificação PMP desde 2008 nunca parou de crescer nem na pandemia 2022 eles não fizeram análise porque em 2021 tivemos a pandemia mas nunca parou de crescer então Marcelo é notório nem mesmo no ápice do ágil nem na agilidade que estava top olha só até a se eu comparar com a ACP que cresceu cresceu numa proporção menor do que o PMP que o ACP é o antepenúltimo ali ele cresceu de 32 para 39 de 39 para 48 o outro cresceu de 120 para 1.122 para 1.252 cresceu 100 mil depois cresceu 200 mil e está crescendo 100 mil por ano de PMPs e o ACP está crescendo 7, 8 mil por ano então por que gente por que eu estou falando disso porque existe eu vou falar um termo que é duro e tudo bem existe uma modinha que se a gente cai na modinha a gente gasta dinheiro e o mercado nos coloca em layoff e existe aquele negócio que é certo que tu fala assim se eu investir nisso aqui é garantido botar dinheiro na poupança você pode até não ganhar muito dinheiro mas tu vai perder dinheiro certo fundo de renda fírica tem algumas coisas vou botar ali que aquilo ali é mais garantido é o PMP é o investimento que tem um retorno muito fácil porque tem mercado não teríamos tantas pessoas sendo PMPs do mundo se não tivesse retorno sobre esse investimento tá então esse é um painel quer falar Flavião? um outro dado importante considerar que são certificações ativas sim porque aqui tem um saldo entre quem entra e quem termina vou pensar que tem 1 milhão e 400 mil ativos quantas pessoas pessoas de sei lá 20, 30 anos que tem 30 anos de existência ainda mantém a minha certificação não sei quanto tempo já tem mais de 10 a 15 anos para mais é muito difícil alguém abandonar a certificação e por que eu falo isso? porque existe aquele processo que o Marcelo acabou de explicar que é o ciclo de 3 anos que você tem que acumular PDUs através de curso medicina do aula atividades práticas enfim existe uniforme essa é a parte menos difícil de ser cumprida mas um fator que é relevante você tem que pagar uma taxa para manter e você sabendo que essa certificação ela é valiosa no seu currículo 1 milhão e 400 mil estão dispostos a mantê-la significa que ela continua entregando o valor no currículo das pessoas esse é um dado importante não é uma certificação que as pessoas fazem eu tenho certificação por exemplo que eu não renovei não vou citar quais são mas eu não renovei porque elas não entregam valor elas não têm significado para mim eu só queria complementar esse fato show de bola eu vou trazer esses valores aqui na apresentação quanto é que custa para você se cadastrar e tem uma vantagem que é subliminar que o PMI não fala claramente mas eu vou falar para vocês que eu era diretor lá e eu vendia isso aí quando eu vendia os cursos lá fala Anofrio eu queria fazer um comentário que é o seguinte algum tempo atrás as certificações vinham de fornecedores de tecnologia então a Novel mesmo Microsoft que é importante você ter certificações mas nenhuma entidade no mundo todo pelo menos o que eu posso conhecer já estive aí no mundo todo você não tem uma projeção como o PMI os modelos que existem eles são aplicados para qualquer fornecedor então a Cisco precisa a Microsoft a Oracle ela necessita de profissionais com formação e certificação e gestão de projetos você falou uma coisa muito importante que as práticas agile eu tenho um mapeamento de todas as práticas que estão ligadas a práticas ágeis e é uma infinidade o que mais conhecemos no Brasil é o Scrum e de uma forma geral até conduzindo projetos internacionais projetos de inovação o que mais tem destaque quando você vai cuidar de inovação é a certificação para o MP porque você tem condições de poder pegar projetos que nunca foram feitos você consegue realmente conduzir e aí não estou dizendo que não existe a condição também de você usar o sistema híbrido enfim parte dele agile ou não então eu só queria dar essa contribuição porque é muito importante na história da gestão executiva você estar aliado ao PMI então é importante até quem está presente serem associados porque isso é importante é fundamental se eu tenho boas lembranças e todos nós temos um aprendizado uma contribuição muito interessante não então eu mando a pergunta aqui do Mauro que eu ia responder aqui ah mas qual é a diferença de membros do PMI e de PMPs se todos tem que ser membros ou não eu vou apresentar isso lá no finalzinho mas a ideia é o seguinte no primeiro ano tem que ser muito inimigo do PMI para não querer porque sai de graça a certificação né então e você tem todos os materiais tudo que eu estou mostrando aqui vinculado à tua associação então você pode baixar o PMP pode baixar o guia ágil pode baixar o handbook pode baixar tudo todos os templates todos os standards gratuitamente durante o seu processo por quê? porque o valor da associação é descontado do valor da prova então ao invés de pagar 405 dólares mais associação se você não for mesmo você vai pagar 555 dólares e tem um probleminha né o PMI criou uma tabela em reais a taxa que eles usam para não membro o valor da conversão é maior do que o valor de conversão para membro justamente para facilitar para quem é membro sabe então o valor para quem é membro é mais barato o dólar é mais barato do que o não membro então pagar em dólar empata se pagar em reais sobra dinheiro então a gente vai explicar isso aí daqui a pouquinho para vocês tá então Mauro vale a pena pelo menos no primeiro ano vale a pena ser associado e depois você verificar se ah eu quero ser voluntário eu quero continuar fazendo outras certificações eu quero continuar entrando e vendo esses conteúdos que para mim são relevantes aí uma coisa que você vai avaliar mas no primeiro ano no ano que você vai fazer a prova não tem dúvida tem que se associar porque não é que é obrigatório mas se você não se associar você vai gastar o mesmo dinheiro e vai ter muito menos conteúdo à sua disposição paga-se mais caro a prova e tem um detalhe embora o exame a gente vai reforçar isso várias vezes o exame não é em cima do PMBOK diferente do CAPM não é um exame de PMBOK mas é recomendável que você passe por alguma vez pelo PMBOK assim como também tem o guia ágil tem o guia de processos que são referências que é importante vocês considerarem como leitura complementar para os estudos então se vocês forem comprar esses livros em PDF eles custam caros se vocês forem adquirir uma versão paga então não compensa você querer comprar esses livros melhor você ser membro que você pode baixar todos você baixa todos os materiais de estudos e você já tem um desconto no exame então não não tem nenhuma uma vantagem não ser não há motivo para não ser como o Marcelo colocou então reforço essa importância de vocês considerarem como sendo membros do PMI no primeiro momento eu não sou hoje mais membro eu prefiro pagar a taxa de manutenção é mais econômico para mim mas no primeiro momento é super válido muito bom eu sou inclusive sou membro do Teatro de São Paulo que é de onde eu fui diretor porque se eu em algum dia quiser voltar a ser diretor eu tenho que ter mantido a certificação de forma ininterrupta então eu fui voluntário por mais de 10 anos do PMI Rio do PMI São Paulo aí saí deixei de ser voluntário para abrir uma empresa que em teoria oferece treinamentos semelhantes ao do PMI então por ética a gente eu deixei de ser voluntário mas tenho muito apreço pelo voluntariado eu acho que principalmente para quem está começando é uma escola incrível para você para você trabalhar falando sobre o portfólio de educação ali ele incluiu um negócio também legal Flávio mas o CAPM também segue orientações do 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 Eco que a gente vai falar daqui a pouco em 2023 incluíram questões de de PBA de análise de negócios na prova é parte das modificações em 2023 várias modificações foram incluídas tanto no PMI como no do CAPM uma delas é eles usam outros standards que não é que não só o PMBOK que não só o Guia Ágil Guia Ágil é o anexo do PMBOK sexta edição só para todo mundo ficar bem situado ele faz parte do Guia PMBOK sexta edição é por isso que ele é referência para a prova o Guia Ágil não foi substituído pelo Guia de Processo então a prova ela vai sofrendo algumas alterações mas ao longo do tempo eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que isso funciona se você quiser saber quantos certificados tem o Flávio colocou o Guia do Registry do PMI que ele te dá o número de certificados online quanto é que tem agora nesse momento eu tinha feito essa foto aqui com base em dados do blog PMTEC um dos blogs que existem aqui que falam desse número mas o Flávio atualizou porque o Flávio é o Flávio é outro patamar vamos lá e aqui é a evolução de PMPs no mundo desde sempre desde 93 quando tinham só mil e 93 vocês não sabem tinha que ir para os Estados Unidos fazer exame em papel esperar dois meses para sair o resultado então reparem que a gente tem uma curva quem fez matemática quem fez física como é que é o nome dessa curva aqui pessoal exponencial então quer dizer que o PMP cresce em progressão geométrica ele cresce numa curva exponencial quer dizer que ele só tende a aumentar o seu valor no mercado cada vez mais eu vou ter mais PMPs e existe existe um conceito chamado economia de projetos que o PMI lançou em 2019 que a gente até 2030 vai ter um déficit de torno de 40 não de 4 milhões de gêneros de projetos não me lembro se era 400 mil ou 4 milhões depois eu pego o link e posso mandar para vocês Flávio se você quiser olhar aí na pesquisa no artigo de economia de projetos tem exatamente dizendo qual é o número de profissionais que eles vão precisar mas é um número muito acima do que a gente tem de PMPs hoje então é o negócio tipo petróleo sabe ah está acabando a gente não vai deixar de usar petróleo porque vai acabar o petróleo a gente vai deixar de usar petróleo porque faz mal ao meio ambiente não vai acabar é por isso que a gente vai deixar de usar e no caso até hoje desde que eu sou PMP ali em 2012 2012 412 mil hoje 1 milhão ou seja desde que eu tirei a certificação até hoje mais de 1 milhão de pessoas certificaram muito mais porque aí trouxe gente saiu gente muito mais de 1 milhão de pessoas além de mim fala por favor Flávio o mundo o mundo só evolui com projetos então desde que o mundo é mundo sempre existiu projeto e sempre vai existir gerente de projetos então é algo que não dá para dizer que é moda que é passageiro e é outro fator a gente pega por exemplo Marcelo o Marcelo não vai hoje mais assumir posições de gerente de projetos para alguns projetos específicos de entrada então a gente precisa considerar que aquele público que se certificou há 30 anos atrás não tem mais condições ou não tem mais interesse já está em outro momento da vida para pegar alguns projetos das empresas então a gente precisa preparar a nova geração para se reciclar é importante sempre considerar essa necessidade de novos entrantes do mercado sempre vai estar defasado sempre vai ter gap de demanda de projetos porque os gerentes de projetos do passado estão em outros momentos de vida estão empreendendo se aposentaram seja lá qual for o motivo então a gente precisa preparar a nova geração para assumir essas posições sempre vai ter falta nunca vai existir mais gerente de projetos do que vagas disponíveis no mercado sempre vai estar defasado sempre vai ter um gap isso vai ser para a vida toda obviamente que as vagas sempre vão estar exigindo diversas outras habilidades e competências além da certificação a certificação ela vem como uma cereja do bolo a gente sempre precisa deixar claro isso que certificação não é garantia de emprego para ninguém assim como não é garantia de emprego para ninguém ter graduação pós-graduação doutorado seja lá o que for são sempre complementos fazem parte da sua jornada então mas eu vou levantar um ponto que eu até conheci com o Flávio outro dia na minha época a gente na minha época quando eu era jovem a gente abria o jornal no domingo olhava os classificados marcava o quadradinho que tinha a ver com a tua profissão e mandava o currículo impresso num envelope pardo para uma caixa postal do currículo dá para fazer isso hoje com a quantidade de profissionais qualificados quantidade de pessoas no mundo qualificada claro que não então hoje nós temos o que a gente chama de RH ágil como é que funciona o RH ágil ele trabalha com palavras-chave no teu currículo se você tem a palavra-chave em inglês você passa no filtro se você não tem você não passa estou dando exemplos se você tem a palavra-chave projetos você passa se você tem a palavra-chave PMP você passa então MBAs certificações idiomas hoje em dia eles não são mais diferenciais são pré-requisitos pré-requisitos para você ser chamado para entrevista você ser chamado para uma oportunidade e mais o Onofre vai entender disso talvez melhor do que todos nós aqui quando você participa de concorrências para fazer parte de uma empresa a empresa no seu edital de licitação ela coloca requisitos X profissionais PMP X profissionais certificados em risco X profissionais com idioma sei lá amigo estrangeiro inglês espanhol francês e tem gente que é contratado não é porque é bom é porque tem a certificação que aquele negócio precisa eu tenho um cliente agora que está me pedindo especialista em ponto de função eu vi lá que o Flávio tem uma certificação no site dele de qualidade tem que ter a certificação de ponto de função eu falei cacete eu não acho essa pessoa se alguém me tiver aí me manda porque eu tenho meu cliente que quer tem que ser especialista em ponto de função cara a pessoa é a melhor é a melhor pessoa de qualidade que existe não talvez não mas ele tem um negócio que para aquele cliente ganhar aquele dital e ganhar aquela concorrência ele vai ser convidado ele vai ser contratado estão entendendo? não é só dizer que o profissional é bom não é só dizer que o profissional faz diferença é fazer o seguinte aquele certificado é um certificado que tem peso inclusive um diferencial para ver por exemplo na sua empresa se você vai ser mandado embora ou se você vai se manter eu tenho 10 pessoas vou fazer um layoff eu participo de concorrência vou mandar o PMP embora e vou deixar o cara que tem que é Scrum Master entenderam o conceito? pegaram? não vou falar que isso já acontece no mercado porque não precisa Marcelo estou me segurando aqui para fazer um comentário que é interessante ponto de função para você ter uma ideia nas aulas que normalmente eu tenho mesmo em gerenciamento de projetos quando eu falo de ponto de função raramente eu encontro na sala de aula alguém que conheça porque esse é um conceito de desenvolvimento de aplicação que poucos também aqui sabem o que é um Adabase um Natural que é uma linguagem até hoje nós temos o CNH nosso com o banco de dados Adabase com programação Natural então o cara da Prodesp você sabe que o projeto dele até o fim da gestão é tirar do Adabase é botar na Nube eu sei disso mas nesse conceito o pessoal utiliza pontos de função para determinação de esforço no projeto então é importante em algumas aulas eu falo sobre esse conceito mas o que eu quero complementar é o seguinte hoje o executivo de projetos ele tem que ganhar profundidade mas tem que ser um generalista mas isso é meio maluco dizer por quê? porque em cada solicitação de um emprego é um algoritmo que vai buscar algo do seu conhecimento então você tem que fazer um currículo extenso não você tem que saber quais são as palavras-chave para poder não é que você vai ter que correr em busca de uma certificação para poder ter a palavra-chave mas é importante você ter certificações a cada dia mais vão exigir porque você tem que ser um generalista também então é que eu quero dizer o seguinte gente hoje a gente fica maluquinho mesmo porque a exigência a cada dia é maior dentro de um projeto faz todo sentido o que você está dizendo muito bom muito bom e aí assim para para o que o Onofre está falando que é cada vez tem que saber mais eu tenho uma novidade para vocês eu falei que a prova do PMP desde 2021 o Examination Content Outline foi lançado em janeiro de 2021 ele teve sua prova alterada e ela deixou de trabalhar com o conceito original de áreas de conhecimento e grupos de processos e passou a trabalhar por domínios o que isso quer dizer para fins de prova quer dizer que eu tenho 50% mais conteúdo do que eu tinha até 2021 de prova exatamente pelo que o Onofre falou porque o GQ de Projeto tem que saber de muito mais coisa do que sabia antes até 2021 está claro? e aí o PMI é duro quando faz isso? é sacanagem? é mas porque ele quer garantir que o cara que tem aquele selo de PMP é um cara bom é um cara que a empresa pode confiar e contratar que a pessoa consegue corresponder então vamos falar um pouquinho de como é que esse exame o que é o ECO o Examination Content Outline ou a capinha da direita em português o resumo do conteúdo do exame que foi lançado em janeiro de 2021 esse camarada ele modifica a prova em vários aspectos e essa prova se mantém desse jeito até hoje então vocês vão começar a ter alguma ideia de como é que funciona a prova a partir de agora tá? a prova que antes tinha 200 questões hoje tem 180 questões antigamente a gente tinha 25 questões que eles tiravam para teste o que quer dizer isso? a prova do PMI eu não tenho um número certo de questões que eu tenho que acertar para eu passar existe uma média ponderada entre questões consideradas fáceis médias e difíceis se você tem mais questões difíceis na sua prova em teoria você tem que acertar menos questões para passar se você tem mais questões fáceis você precisa acertar mais questões para passar muito parecido com o conceito o critério que existe no ENEM se não me engano é TFI que é o conceito que existe lá no ENEM então o que acontece aqui agora são 180 e 5 só para que eles validem o que é essa validação? eles colocam lá no teste questões aleatórias que você não sabe qual é se muita gente errar eles consideram que é difícil se muita gente acertar eles consideram que é fácil e assim de um tempo depois eles começam a colocar isso como questão natural de prova ficou claro? o que são essas 5 para o teste? então entre essas 175 dá dica para vocês dica ninguém nunca me disse isso mas eu conheço os caras então o que acontece é entre 60 e 70% que você tem que acertar acertou perto de 60 tua chance de passar se muitas foram difíceis acertou perto de 70 tua chance de passar aumenta porque mesmo com as fáceis 70% tua chance de passar é grande então você vai fazer os simulados o Cláudio está preparando um simulado muito top para a gente um simulado mega atualizados baseado no modelo você tem que fazer simulado 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 quando você se bateu 80% está na hora de fazer a prova consistentemente 80% a gente vai falar isso ao longo do curso mas consistentemente 80% chegou o momento de fazer chegou o momento de você ter o seu exame ah Marcelo mas eu só vou marcar o exame quando eu tiver fazendo 80% não claro que não senão você nunca começa a se expor você tem que botar a cenourinha lá na frente diz o seguinte eu tenho que chegar no dia tal com 80% e você tem que fazer todo o processo que eu vou mostrar hoje a aplicação vai que você cai na auditoria tem um monte de coisas então você tem que se preparar e se planejar para aproveitar ao máximo o curso e não muito tempo depois do curso se estar capacitado para fazer a prova porque o teu conhecimento vai diminuindo na medida em que a distância entre a prova e o curso aumenta está claro? fechou? então quanto tempo você tem para fazer prova? então eles diminuíram 20 questões e 10 minutos isso quer dizer que as questões ficaram mais longas eu tinha 1 minuto e 12 para fazer cada questão agora eu tenho 1 minuto e 20 por que eu tenho mais tempo por questão? porque as questões são todas situacionais quer dizer que eu tenho uma historinha que ele conta e com base nessa historinha eu tenho que responder e eu vou mostrar para vocês que mudou a forma inclusive de responder tem 4 ou 5 tipos de respostas possíveis eu tenho múltipla escolha eu vou ter como marcar todas que estão certas eu vou ter como fazer drag and drop clicar e arrastar eu vou mostrar daqui a pouco hotspot tem algumas opções que a gente vai mostrar daqui a pouquinho então tempo de prova 180 questões e 230 minutos e como é que é isso Marcelo? como é que é na prática? a prática é assim quando você faz a prova você pode ao perceber alguma questão que você não tem muita certeza marcar aquela questão para revisão olha essa aqui eu não tenho muita certeza vai que tem uma outra questão lá na frente que te esclarece tua dúvida tu volta lá e marca acontece muito isso porque as questões são aleatórias não são pensadas para nunca uma responder a outra então pode ser que isso aconteça agora o PMI diminuiu a chance disso acontecer e de facilitar a vida do candidato porque ele está aqui para dificultar a gente o PMI está aqui para fazer ser difícil mesmo então das 180 questões você vai ter três blocos de 60 então como é que funciona isso? eu tenho o primeiro bloco de 60 questões e eu posso fazer marcar para revisão e tudo mais tudo o que eu falei para vocês aqui terminei o primeiro bloco disse que acabou o primeiro bloco eu marquei como concluído o primeiro bloco eu tenho 10 minutos de descanso aí eu começo da questão 61 até a 120 eu posso refazer alguma das primeiras 60? não mais você só pode revisar da 61 a 120 terminou a 120 outro intervalo de 10 minutos por que o PMI está fazendo isso gente? porque tinha muita gente ficava muito ansiosa muito nervosa e perdia muito tempo indo ao banheiro a gente fazia na ProMetric então a gente ia ao banheiro às vezes tinha fila o pessoal tinha que revistar na saída revistar na entrada então tem períodos mais controlados agora e além de tudo a gente pode fazer a prova online o PMP ou RMP eu fiz presencial o ACP eu já fiz online o DASM e SSM também já fiz online então tem conceitos que você pode eu parei vou nem me preocupar se o camarada vai querer ver se eu trouxe algum papelzinho não é intervalo é intervalo de boa voltou do intervalo você gira o seu notebook mostra que não tem nada na sala e continua a partir daí tá legal? então o PMI facilitou a vida ele também diz que ao fim da prova você tem uma prévia do teu resultado ou seja antigamente você saia com um papelzinho você foi aprovado e aquilo ali não cabia a revisão hoje ele tem um disclaimer um aviso que é assim você vai ter uma prévia mas pode ser que em até 48 horas isso possa mudar por causa de algum erro que a gente considerou ali então espera o papel definitivo que sempre foi assim só que isso não era explícito no ECO agora isso é explícito no ECO tá bom? deixa eu ver aqui então tudo que eu falei agora aqui tá falando a única coisa que eu não falei é que antes da prova ter um tutorial pra explicar os botõezinhos e tudo mais que a gente vai ter na hora de fazer a prova de marcar pra revisão de voltar de encerrar o exame como é que eu sei quais que eu já fiz quais que eu pulei tem um tutorialzinho de 5 a 15 minutos no início e uma pesquisa de 5 a 15 minutos no final antes de sair os resultados tá legal? então é assim que funciona a prova agora falando de conteúdo como é que funciona o conteúdo Marcelo? lembra que eu falei que eram 5 grupos de processo? quem lembra? iniciação planejamento execução monitoramento e controle encerramento eram os 5 grupos de processo e tudo tava ali no meio agora eu tenho 3 domínios pessoas processo e ambiente corporativo e a parte que tava naqueles 5 domínios agora tá em 50% da prova só de processo olha o foco que o PMI passou a dar pra gestão das pessoas boa parte do que a Onofre vai falar ao longo do curso a parte toda de pessoas comunicação recursos humanos partes interessadas tudo integração tudo isso a Onofre vai falar lá no curso então a parte de pessoas ganhou um enfoque muito grande quase metade da prova tem a ver com pessoas então vai ter coisas como gestão de conflitos gestão das partes interessadas apoiadores detratores plano de comunicação como é que eu como é que eu como é que eu como é que eu gero como é que eu planos de comunicação diferentes pra stakeholders que tem expectativas diferentes então tudo isso ganhou muito muita proporção nessa prova nova e ambiente corporativo porque a gente dependendo do ambiente a gente vai ter que usar cenários diferentes a empresa é mais tóxica a empresa tem mais pressão é uma startup ou é uma empresa de grande porte dependendo do ambiente corporativo do que eles chamavam lá no esferas de influência né seu Flávio dependendo disso eu tenho uma decisão diferente que o gerente vai ter que tomar e isso tudo é explicado em tópicos mas uma novidade eu falei que 100% números né pessoa que fez faculdade de matemática quase números 100% da prova é de questões situacionais questões que tem uma historinha tem um contexto com 50% da prova vamos falar de processos processo mesmo custo cronograma escopo tudo que eu vou dar de aula e 42% de pessoas 8% de ambiente e metade metade da prova é de questões que envolvem agilidade então para aquelas pessoas que ouviram a modinha daquelas consultorias que só queriam vender agilidade loucamente que o PMP era coisa de gente retrógrada que não sei o que que o PMI tem metade da maior prova de certificação do mundo com agilidade então gerentes de projeto quem acha que vai escapar da agilidade não vai mas veja o outro lado do copo quem acha que vai escapar de projetos preditivos também está ferrado então você tem que saber tudo o ágil o preditivo e o híbrido você tem que ser o gênero de projeto completo para conseguir passar nessa prova está legal até aqui alguma dúvida vamos ver quantos números quem está feliz satisfeito daqui na quinta-feira noite aperta 7 que eu quero ver quantos 7 tem aqui 7 é ruim porque era um negócio do Vasco mas tudo bem vamos lá aperta 7 aperta um monte de 7 isso tanta muita gente feliz apertando 7 7 7 muito bom vamos lá então eu vou explicar para vocês como é que funciona o documento obviamente eu não tenho a intenção de ler o documento todo aqui porque esse documento está gratuito o Flávio até pode disponibilizar para todos vocês no grupo ele é disponível gratuitamente pelo PMI mas eu quero explicar como é que você tem que ter a leitura dele para facilitar o teu entendimento tá o documento do ECO ele é dividido em domínio tarefas e facilitadores domínio eu falei para vocês que são 3 pessoas processos e ambientes certo eu pego qualquer domínio vou pegar por exemplo o domínio pessoas eu tenho uma tarefa o que é uma tarefa é um tópico é um conhecimento que você tem que ter por exemplo quer falar Silvio acho que tirou o microfone sem querer por exemplo gerenciar conflito gerenciar conflito é um conhecimento é uma habilidade que o gerenciar tem que ter sim ou não sim né o gerenciar conflito senão está perdido um monte de gente diferente que vem de lugares diferentes no mesmo ambiente vai dar problema então gerenciar conflitos é uma habilidade que ele tem que ter e ele tem que escolher existem 5 técnicas de resolução de conflitos que você pode escolher o Anote vai falar profundamente sobre isso lá na parte dele e como facilitadores ele te dá uma dica o que você tem que saber de gestão de conflitos para passar na prova ele te dá dica facilitador é isso são dicas do que que cai então eu tenho que interpretar a fonte e o estágio do conflito então tem vários estágios do conflito como é que é a fonte e o estágio do conflito eu tenho que analisar o contexto dá um exemplo aqui tá exemplo a minha sogra isso é verdade minha sogra está aqui em casa a minha sogra veio para minha casa tá bom aí a minha sogra resolveu arrumar o meu armário ok lembra que ela é a sogra ok adoro minha sogra mas é a sogra e aí ela resolveu arrumar o meu armário tem jogo do Flamengo 9x6 o que que eu faço eu reclamo que ela tirou todas as minhas coisas do lugar ou eu boto o pano quente e digo tá bom vamos manter a harmonia do local para que todos saiam ganhando eu poderia brigar eu teria direito porque ela não me pediu para arrumar meu armário e tudo isso é verdade tudo que eu estou falando é verdade só que eu prefiro ver feliz o jogo do Flamengo 9x6 então o que que acontece com isso para este cenário específico colocar panos quentes é a melhor estratégia de gestão de conflitos entendendo como o contexto modifica a resposta é isso que é assim que quer na prova exatamente assim que quer na prova tá claro pessoal então o o a situação de recomendar reconciliar fazer colaborativo colaboração tudo isso ganha ganha perde 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 ganha todas as situações de gestão de conflitos vão ser contextuais depende do cenário vou dar um outro exemplo tá existe um conceito de top down ou seja ganha perde que é uma uma imposição que você faz sobre uma pessoa que tem menor poder hierárquico ou menor patente que você vou dar um exemplo eu estou passando uma zona perigosa né uma zona que tem a chance de eu ser assaltado e aí quando eu vou chegar passar por essa por essa zona perigosa eu percebo pessoas que eu acho que são perigosas dentro do meu conceito né pode variar de pessoa uma pessoa e eu chego pro meu filho ou pra minha filha e falo tire o cinto aí eles vão perguntar por que pai não precisa tirar o cinto eu estou mandando tire o cinto agora situações dessa de muita urgência muito impacto elas exigem uma gestão de conflito sem negociação pessoal de TI tem gente de TI aqui aperta 6 quem é de TI aqui pra eu saber 6 e meia dúzia né meia dúzia muito meia dúzia então assim ó situação também que eu já passei eu já tive que fazer isso 4 ou 5 vezes na minha vida mas já fiz tá eu estou lá implementando uma release eu estou liberando algum produto disponibilizando algum produto pros meus usuários ok aí eu tenho uma janela tenho um tempo pra fazer isso se não eu impacto o meu ambiente produtivo eu percebo que tá acabando o tempo o pessoal de TI me ajuda tá o desenvolvedor ele quer entregar essa GMUD de qualquer jeito porque ele não quer ver aquilo lá nunca mais na frente dele o gestor do ambiente o gestor do negócio o que ele quer ele não quer impactar o usuário final certo eu vou perguntar pra ele olha vai dar tempo ele vai falar sempre o que dá e aí tu olha lá e fala gente falta um minuto não dá aí alguém toma a decisão e fala hold back alguém alguém tem que falar hold back e essa pessoa tem que saber que é ela cabe discussão pra alguém que tem autoridade de falar hold back não cabe só se a pessoa tiver fazendo isso com meia hora de antecedência mas não cabe então é isso dependendo do cenário de conflito eu vou ter uma decisão diferente e é isso cada uma dessas tarefas que a gente vai falar ao longo do curso fechado tudo bem então vou dar um exemplo de como é que isso aparece no eco então lá no domínio de pessoas tem lá a tarefa 1 que é gerenciar conflitos a tarefa 2 que é liderar a equipe a tarefa 3 que é apoiar o desempenho da equipe e pra cada cada uma das tarefas que é o que tá em negrito eu tenho facilitadores como aquilo ali cai na prova então liderar a equipe eu tenho que estabelecer uma visão e a missão da equipe eu tenho que apoiar a diversidade e inclusão mas isso não tá no PMBOK ah mas eu não falei que tem coisa que cai na prova e não tá no PMBOK então você tem que estar atento ao eco o PMBOK você tem que ler como o Flávio falou nenhuma dúvida mas você tem que saber como o PMI como a prova do PMP entende uma resposta correta pra uma questão de diversidade e inclusão isso é uma fala de cadeira fácil porque ele trabalha com umas startups doidas lá que tem muito essa questão então vai conseguir mostrar eu já vi os videozinhos que ele vai mostrar pra vocês vocês vão ver que é muito top então isso aqui pra cada um dos processos das tarefas pra cada uma das tarefas eu vou ter facilitadores explicando como vocês vão ter que se preparar Flavião quer falar? tirou do mundo? aí eu fico olhando todo mundo tô aqui todos então assim gente ficou claro? preciso passar por todos? não acho que não né? vocês vão ter o eco aqui vocês vão passar por tudo então é assim que você tem que estudar é com base nisso você vai pegar como é que a gente vai apresentar esse conteúdo pra vocês dentro da estrutura de processos e áreas de conhecimento por quê? porque com o tempo que você tem que ter de experiência pra fazer a prova você aprendeu com áreas de conhecimento e processos então se eu mudar o que tá na tua cabeça você pode se confundir eu vou dizer pra você o que cai na prova e vou fazer conexão com as aulas então tem coisa aqui que em gestão de conflitos vai tá numa área lá de recursos humanos liderar a equipe vai tá na área de papel do GP né? que é uma das aulas que a gente tem apoiar o desempenho da equipe tá na área de recursos humanos então cada um desses caras vai tá em uma das aulas que a gente vai distribuir pra vocês fechado? a gente vai fazer esse deparo bonitinho pra vocês Marcelo eu queria fazer uma observação fica à vontade que eu acho que a contribuição é interessante né? muitos alunos e mesmo na consultoria eu vou prestar o exame e já baixei o pdf do PMBOK sexta edição já estou lendo capítulo por capítulo né? isso é muito comum a gente encontrar né? o pessoal quer aprender a sexta edição integralmente é como se estivesse lendo uma bíblia e querer reconhecer a bíblia né? começando primeiro né? então eu gostaria que você pudesse comentar alguma coisa sobre isso porque é algo algo é que é o modelo né? como estudar entendeu? como estudar como se preparar entendeu? eu acho que isso é pra mim é bem tranquilo tá? você tem que ler e passar o guia PMBOK e o guia ágil nenhuma dúvida o guia PMBOK 6 o guia PMBOK 7 que o guia PMBOK 6 ele dá a ideia de como e o o practice guide de processos são aqueles três livros que eu falei no slide 2 você tem que ler o guia ágil ler passar pra ler mas assim como uma referência mas quem passa em prova não é quem lê o livro é quem faz simulado é quem entende como é que é cobrado porque você é cobrado por contexto você não é cobrado por conhecimento não cai assim ah eu tenho 10 pessoas na equipe quantos canais de comunicação eu tenho isso não cai em prova antigamente tinha que ter a conta n vezes menos menos 1 sobre 2 tinha que saber essa conta pra saber quantos canais de comunicação 10 vezes 9 90 dividido por 2 45 eu tenho 45 canais de comunicação pra uma equipe de 10 pessoas eu teria que saber isso hoje em dia não precisa saber mais porque esse tipo de coisa não cai mais na prova talvez caia na do CAPM mas aqui na do PMP não cai ele vai dizer o seguinte olha eu tenho uma equipe com 10 pessoas eu tenho um problema de comunicação o que você poderia fazer eu poderia dividir em duas equipes diferentes pra diminuir o número de canais de comunicação e ter menos conflito isso poderia ser uma resposta repara você não precisa saber a conta você precisa saber o que fazer tá clara a diferença pessoal mas como é que você vai saber como é cobrado com os simulados e como é que você sabe nos simulados onde você tá mal quando você erra a maioria dos simulados quando você erra você identifica qual é a parte do conteúdo que você precisa reler que você precisa estudar que você precisa aprofundar então por exemplo eu errei uma questão que tem a ver com valorizar a liderança servidora onde é que é isso aqui é em papel do GP capítulo 2 do Guia Piembo então eu sei que eu tenho que ir lá no capítulo 2 ler essa bagaça entendeu capítulo 1 é introdução 2 papel do GP 3 ambientes de projeto 4 até o 13 são as áreas de conhecimento então eu tenho que ler essa parada eu tenho que saber em qual capítulo tá isso aí tá claro ah e qual número aí tem uns numerozinhos eu falo logo na minha primeira aula lá quando vocês podem ter aula comigo tem um monte de numerozinhos no caso por exemplo escopo escopo é o capítulo 5 né então o que é o 5.1.2.1 que número é esse eu vou dizer 5 que é o capítulo que é o escopo 1 que é o primeiro processo de escopo 2 que é o segundo grupo de informações que é ferramentas e técnicas tem entradas ferramentas e técnicas e saídas e o do outro 2 é que é o segunda técnica então existe uma lei de informação uma sintaxe que você aprende a ler como é que as coisas estão no PMBOK e com base nesses numerozinhos você acha direto onde você tem que ler como é que você tem que identificar como o PMI vai cobrar aquele assunto tá claro? tranquilo? ah Marcelo e o que não tá no PMBOK ele vai dizer qual é a referência qualquer coisa que o PMI faz ele diz qual é a referência isso aqui tá no guia de código de ética isso aqui tá no guia de diversidade isso aqui tá no guia ágil isso aqui tá no standard de programa ele vai dizer onde é que tá a resposta ele tem que dizer ele não pode cobrar alguma coisa que não tenha algum material que o PMI fornece ficou claro? tranquilo? ele sempre vai dizer vamos lá aí eu falei pra vocês que tem tipos de questões diferentes né o normal a maioria vão ser questões de múltipla escolha você marca uma das respostas tem que sempre tomar aquele cuidado né eu só falo isso em sala de aula com aquelas com aquelas palavras chave né chatinhas tipo exceto não é o mais qual é qual é a situação que mais que melhor resolve o problema que pode ser que tenham três situações que resolvem o problema mas uma delas é a melhor de todas então você vai vai ter que tomar cuidado com essas palavrinhas chave no simulado você pega esse jeito de fazer essas questões mas essas aqui são questões fáceis só que tem gente que não está acostumada a fazer e está em inglês porque eles não traduziram esse documento que é o de questões tá então assim por exemplo essa questão pede o seguinte pegue os processos de partes interessadas e encaixe nos grupos de processo então por exemplo identificar stakeholders é do planejamento execução monitoramento de controle ou encerramento ou iniciação né ah identificar stakeholders é planejamento opa é iniciação e não sei próximo monitorar engajamento monitorar engajamento controlar stakeholders Marcelo tem cinco processos aqui para quatro caixas então deve ter processo aqui que não é processo isso cai na prova tem coisa que eles inventam ok então você vai ter que clicar deixa eu pegar aqui opa desculpa você vai ter que vir aqui clicar e arrastar clicar e arrastar clicar e arrastar e clicar e arrastar você vai ter que fazer esses arrastar na hora que você precisar ficou claro pessoal tranquilo esse é um tipo de questão outro tipo de questão é essa aqui que chama hotspot que é o seguinte eu tenho por exemplo isso aqui chama-se tem uma curva aqui não sei se essa curva é de valor agregado não é uma curva de risco se não me engano né acho que é a curva de risco como é que o projeto vai se comportar antes da mitigação e depois da mitigação né em termos de gastos onde é que o custo vai aumentar mais aí você fala putz olhando para esse cenário que ele me deu é aqui vou marcar aqui letra C então repara que não é uma resposta textual é uma resposta dentro de um gráfico também chamado de questão do tipo hotspot entenderam que existem outros tipos de questões que são possíveis de serem cobradas tranquilo alguém falou então vamos lá é outro tipo aqui eu tenho também uma questão de hotspot eu tenho um cenário de risco que tem um problema específico eu estou andando para o lado aqui porque a tela é maior a idade chegou então com base no registro de riscos atual qual é a entrada do gerente de projeto que precisa ser editada então assim qual a entrada que tem que ser editada alguma coisa está ill defiled ill não é uma palavra sei lá então de repente aqui eu preciso me editar para saber o seguinte o que eu quis dizer com esse risco aqui o que é ill ou esse risco aqui qual é a probabilidade de ocorrer ela é média mesmo então olhando lá para o contexto o que eu tenho que mudar eu vou lá e modifico para ajustar a lista de riscos beleza são situações práticas reparem que a prova vai ser com situações práticas a maioria de questões é a múltipla escolha mas vão cair questões desse tipo aqui está claro muito bem muito bem muito bem até aqui alguma dúvida não quem tem dúvida escreve eu eu espero que ninguém escreva eu mas se falar eu eu respondo a dúvida ninguém então tá bom então deixa o eu para você para no final quem está feliz escreve eu aí no final vai ter uma chuva de eu então vamos lá quem é que pode fazer quem é que pode aplicar para o exame antes de eu explicar como é que aplica é quem tem ou nível superior ou nível médio o que que é nível superior pessoal é uma faculdade e aí quem for ler o documento vai sofrer fica tranquilo você está falando com o pai que o pai aqui está sabendo tá não sofra o PMI ele se adequa às regras às normas de cada país e em 2003 o conselho nacional de educação estabeleceu uma resolução unificando qualquer nível superior reconhecido pelo BEC inclusive os tecnólogos equiparando-os aos outros níveis superiores bacharelado licenciatura qualquer outro tipo de graduação inclusive para fazer mestrado para fazer doutorado então se todos os níveis superiores estão equiparados o PMI uma entidade externa ao país não pode desequipará-los para fingir uma certificação então ah eu fiz Marcelo um tecnólogo de dois anos serve como graduação sim desde que o que você fez seja reconhecido pelo MEC pelo Ministério da Educação ok ah Marcelo eu fiz mestrado fiz doutorado fiz pós-doutorado o que que eu boto aqui regra sempre a maior patente sempre tem gente que fez aqui o curso MBA da TE-exames que a gente se Deus quiser vai lançar né Fabio então fez o MBA da TE-exames é o melhor curso que eu já fiz pô Patrícia já fez um mestrado então por mais que o DTE-exame seja mais legal que o mestrado você tem que botar o mestrado ok tranquilo porque em termos de patente ou doutorado em termos de patente a gente tem que botar sempre o superior tudo bem ok e nível médio nível médio pode ser qualquer nível médio desde que vou chegar tá Ana desde que reconhecido pelo médio pós-graduação lato senso como é que entra então essa quando eu olhei era diretor do PMI quando eu era vice-presidente na verdade lá no Rio essa é uma discussão tá pós-graduação lato senso é considerado graduação braxarelado MBA é considerado mestrado no Brasil tá claro então é não me pergunte por que porque tem um master no nome sei lá então é assim ah Marcelo se eu botar MB como bacharelado passa se eu botar pós-graduação como mestrado passa não passa vai cair na auditoria tá claro pós-graduação lato senso então Ana pode se pode graduação qualquer graduação pós-graduação também pode qualquer um tá claro então sem dor se for um MBA se a pessoa tem pós-graduação ela teve graduação para o que vai para o requisito a pós-graduação a graduação já satisfaz já satisfaz então e por que que o pessoal briga por isso né Flávio por que o pessoal quer ah eu quero o de cima e não quero o de baixo por que eu quero graduação e não pode ser o do nível médio porra porque você tem que comprovar muito mais horas de trabalho né ao invés de quatro mil e quinhentas horas em três anos não é quatro mil e quinhentas horas a vida inteira gente é quatro mil e quinhentas horas nos últimos três anos certo ao invés disso você tem que comprovar sete mil e quinhentas horas nos últimos cinco anos é muito a hora e ah eu passei por dez lugares beleza teus dez chefes vão ter que assinar aquele documentinho lá que você fez se você cair na auditoria né então a gente eu vou criar vou explicar daqui a pouquinho as regras de auditoria e a gente vai vai entender melhor porque que o de cima o de nível superior é muito melhor mas eu simplifiquei dizendo que quase tudo serve como nível superior a não ser que você não tenha terminado nada de faculdade nem tecnólogo nem graduação nem licenciatura nem bacharelado nem nada aí você cai no nível médio tá ah Marcelo não tenho nem o nível médio aí você não pode fazer a prova tá certo aí você vai pro CAPM CAPM pode agora eu tenho pelo menos o nível médio caindo de baixo eu tenho uma graduação ou um curso de nível superior qualquer porque que é dúvida do pessoal porque lá no no eco tá dizendo faculdade barra cursos de graduação de quatro anos aí o pessoal tá achando que aquela barra é barra pra dizer faculdade ou curso não e todos são de quatro anos não não é isso é faculdade qualquer uma reconhecida no seu país ou qualquer curso de graduação que tenha no mínimo quatro anos mesmo os não reconhecidos pelo Ministério da Educação certo então é isso que ele quis dizer é exatamente isso que ele quis dizer se é uma faculdade reconhecida pelo pela entidade estatal daquele país vale mestrado em outro país Flávia vale o problema o problema do mestrado em outro país é o seguinte ele é reconhecido naquele outro país certo então o que que você vai dizer você vai dizer que o lugar onde você fez aquilo foi naquele outro país eu vou mostrar daqui a pouquinho que você vai ter que dizer onde você fez aquele curso você tem que apontar pra aquele outro país se aquele mestrado já tivesse sido chancelado no Brasil que chama como é que é o nome que eu não é revalidado né no Brasil pra uma universidade brasileira aí você pode botar que é do Brasil e com o nome da universidade brasileira ficou claro tranquilo muito bem então serve serve sim não importa se revalidado ou não você só vai ter que na hora de fazer isso aí trabalhar então como é que essa regra funciona aqui está o o texto do parecer né tirei do site do blog de uma pessoa que trouxe isso quem me conhece sabe eu não gosto muito de inventar roda se tem um troço pronto em algum lugar eu vou copiar colo e dou a fonte aqui sem dor tá então conforme a resolução do Conselho Nacional de Educação 18 de dezembro de 2002 os cursos superiores de tecnologia são de graduação com características especiais e obedecerão as diretrizes contidas no parecer tal de 2001 eu li o parecer cara parece até sabe aquele negócio da época da ditadura militar que tem 120 páginas esclarecendo é tipo isso esse documento então sim então respondendo a pergunta o curso tecnólogo aprovado pelo NEC poderá declarar 4.500 horas é essa decisão do PMI lá de 2002 2003 e se não for do do MEC aí você tem que declarar as 7.500 horas como eu declaro como eu declaro essas horas Marcelo aí que o buraco é mais embaixo e no ECO eles facilitaram com esse desenho aqui porque o pessoal falava o seguinte eu tenho um projeto que eu gastei 100 horas o outro projeto eu gastei 80 então eu tenho 180 não é assim projetos paralelos contam só uma vez então se eu disser aqui porque assim veja eu não tenho que ter só só 4.500 horas eu tenho que ter também 36 meses de trabalho de projeto certo? ok? então se eu fiz 4.500 horas em 20 meses eu não atingi o requisito porque não basta trabalhar muito eu tenho que trabalhar durante um bom tempo isso é o que eles entendem como experiência então eu fiz na minha simulação eu fiz esse exemplo pra vocês daqui a pouco eu vou mostrar tá? a soma entre o primeiro mês que você participou do projeto e o último essa soma não essa diferença aqui tem que dar no mínimo 36 meses pra ser o de 5 ok? tá claro? muito bem alguma dúvida aqui? isso aqui não é tão simples nem tão trivial mas com a imagem eu acho que eles facilitaram muito a vida tá? então aqui esses dois projetos por mais que eu tenha 100 horas nesse e 200 horas nesse eles duraram 6 meses eles não duraram 4 meses mas 5 meses 11 eles duraram 6 meses na conta que tem que ser feita pra 36 ok? vamos lá pergunta da Ednita qual documento é aceito pra comprovar horas de liderança e direção? você declara isso na aplicação a gente vai ver daqui a pouquinho tá? você declara e aleatoriamente existe um processo onde 25% de todas as aplicações caem no processo de auditoria o que é auditoria? é você comprovar o que você disse declaratoriamente voluntariamente como é que você comprova? você vai emitir um documento escrevendo eu vou mostrar pra vocês lá eu gerei um pra mim tá? escrevendo tudo e o seu chefe naquele naquela empresa vai assinar aquele documento se comprometendo dizendo que ele foi responsável por você tá claro Ednita? você respondia a parte das horas de trabalho em projetos liderança de projetos e participação em projetos com relação às horas de educação o treinamento que a gente vai fornecer é um comprovante válido porque ele tem no mínimo 35 horas que é o conjunto mínimo de horas pra educação tá? então também tem lá escrito no eco não precisa ser um ATP uma entidade é o treinamento autorizado pelo PMI que tem que pagar a taxa que na boa se eu contar qual é a taxa pra vocês vocês caem pra trás qualquer instituição de treinamento com professores certificados e renomados pode fornecer essa capacitação Flávio você quer falar alguma coisa sobre isso inclusive a nossa tem chancela internacional certo? não é nacional mesmo é que essa formação que começa semana que vem a gente chancelou ela como uma extensão universitária então ela não é um curso livre o que a gente vai oferecer ele é um curso de gerenciamento de projetos preparatório PMP e é uma extensão universitária extensão universitária certificado extensão universitária somente pode ser emitido por faculdade credenciada no MEC a gente tem uma parceria com a faciência como parte desse certificado para ser emitido a gente vai considerar a nota em um dos simulados a gente vai requerer que os alunos façam um simulado porque a gente precisa dessa nota como avaliação a gente vai estabelecer uma nota mínima em qualquer um dos simulados então isso dá uma certa robustez de que o treinamento teve avaliação inclusive não sei em algum momento lugar eu li Marcelo até pode confirmar que o TMAI meio que gosta dessa questão de que o treinamento tenha uma avaliação efetiva então isso daí vai trazer menos rejeição para vocês inclusive o fato de ser emitido por uma faculdade não é um mero curso preparatório ele é uma extensão universitária vai ser como formação executiva em gerenciamento de projetos entre parênteses em algum lugar a gente vai colocar ou no 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 certificado preparatório para o MP né então esse pré-requisito tranquilo tá boa e assim ah precisa ser um preparatório Marcelo não deve ser um MBA deve ser um curso livre só que o que o Flávio está falando é imagina para fingir auditoria e para até não sei se eles têm algum filtro por IA na auditoria deles isso não é divulgado eles você vai ter mais facilidade de comprovação porque eles vão ver a chancela e falar putz realmente é uma humanidade certificada pelo Ministério da Educação então acima de qualquer suspeita não tem problema com isso aí tá esse documento comprovação de horas serve sendo participação em projeto ao invés de liderança e gestão então o que se fala no eco é que tem que estar liderando um projeto ou alguma parte do projeto então muita gente confunde ser o gerente do projeto com trabalhar com liderança dentro de um projeto diversos profissionais lideram frentes de trabalho no projeto sem ser o gerente de projeto então tem pessoas que lideram a frente de qualidade tem pessoas que lideram a frente de riscos tem pessoas que são planejadores pensa em projetos de engenharia de grande porte eu trabalhei em projetos fazendo plataformas de petróleo para o pré-sal então eu tinha lá vários planejadores e tinha um líder dos planejadores tinha vários responsáveis pela disciplina de agréia elétrica tinha um líder da disciplina de agréia elétrica então eu tinha várias lideranças não só o GP dentro do projeto todos eles lideraram o projeto dentro da sua perspectiva então eu acho que é simples demais a gente trabalhar esse texto para você pegar se forem as horas que não estiverem faltando tá Ana para você conseguir colocar tá bom ficou claro vamos lá então vamos para para o que interessa aqui agora que é a aplicação para a prova eu primeiro eu tenho que preencher a aplicação e essa aplicação não é um documento físico ela é online ela é feita no site do PMI PMI.org quando você informa todos os seus dados ele envia um documento lá para os Estados Unidos em até 5 dias você recebe ou não um documento chamado carta de elegibilidade o que é essa carta de elegibilidade? quer dizer que você já pode marcar o teu exame em um centro de referência ou online e você tem um ano para fazer a prova e dentro desse um ano você pode refazê-la duas vezes se você não passar da primeira vez tá isso que diz a carta de elegibilidade fechado? então esse é o processo de aplicação para a prova deixa eu ver se a Priscila mandou outra aqui sobre o que é considerado o projeto eu sou analista de requisitos e auxilio o gerente de projetos na fábrica de software são vários softwares mas não é um produto em si seria considerado dessa forma Priscila é o seguinte se é analista de requisitos você pode ser a líder da documentação de requisitos do projeto é desse jeito que a gente escreve quando a gente quer passar por um processo de aplicação tá bom? não sei se ficou claro aqui ainda mais com esse mundo de agilidade que tem as squads que tem os grupos pequenos grupos que auxiliam os grandes projetos isso ficou muito isso tá passando fácil quer falar Flávio? sim entendi que ela ficou com dúvida o que seria considerado projeto é tudo que tem início meio e fim e tem alguma entrega no final em resumo mas algumas vezes as pessoas estão num projeto que não tem fim mas é um projeto com a manutenção do software aquilo não vai terminar nunca você tá sempre fazendo aquela manutenção entregas incrementais né? é mas o que você minha sugestão você tentar encontrar fases dessa manutenção que você teve entregas empacotar criar blocos né? do mês tal até tal do ano tal eu entreguei x itens nessa manutenção cria um nome fictício inventa um projeto tem que empacotar esse teu trabalho de alguma forma em projeto isso é necessário tá? então assim o PMI não vai fazer uma entrevista com o seu chefe da sua empresa pra saber se era um projeto de fato ou não tá? a questão é como é que você documenta isso de que forma que fique claro era um projeto ele tem início início e fim e tem entregáveis você gerou um resultado no final daquela etapa que foi uma melhoria x no software enfim é porque na lista de requisito basicamente a entrega dele é um documento então tem um documento de requisitos que você entregou alguém te encomendou você construiu e entregou então isso é possível tranquilamente possível de ser considerado projeto porque entregou um produto serviço a resultado único é definição clara de projetos tá? outra dúvida aqui é questão de projetos de sustentação todo projeto de sustentação toda sustentação tem entregas de manutenção por exemplo eu vou modificar a tela e trocar o label de um campo eu vou fazer agrupa um conjunto de entregáveis dentro de um período de tempo entrega encapsula como projeto mesma coisa que o Flávio falou agora tá? Lucifânia eu recebo a carta a partir do momento que eu recebo a carta eu tenho um ano para marcar a minha prova e fazer a prova dentro desse ano se eu não passar da primeira vez eu tenho a possibilidade de pagando vou mostrar os valores depois fazer mais até duas vezes a prova se você fizer três vezes e não passar em nenhuma das três tem que fazer todo o processo de aplicação de novo tá bom? esse é o processo que existe de aplicação sustentação de infraestrutura vamos lá eu tenho uma infraestrutura redes infraestrutura servidores ou segurança o que seria Avelino me ajuda aí para eu te dar esse exemplo aí o que seria sustentação de infraestrutura redes beleza então eu tenho o processo lá de de tô fazendo um projeto que eu vou trabalhar de um barra 24 vou transformar toda a rede num barra 22 só num projeto de rede sustentação eu vou transformar um pedaço da minha barra 24 numa VLAN é um outro projetinho e vou trabalhar numa sei lá tem várias hipóteses que você poderia trabalhar tá Avelino são coisinhas que você faz na sustentação e aí você acaba não considerando projeto mas de fato são projetos que eu vou modificar a natureza original daquele produto ou serviço tá bom? Muito bem Marcelo as empresas você vive fazendo projetos mas não se dá conta que é projeto né? Diferente da pessoa que fica lá só fazendo backup botando a fita do backup ou só fazendo monitoramento mas é muito difícil quem trabalha em TI eu diria assim eu trabalhei anos em TI é muito difícil você fazer um trabalho rotineiro que não seja projeto você está sempre fazendo alguma coisa para melhorar para implementar você está participando em uma implementação é quase que impossível só se for suporte mesmo a pessoa está lá no gerenciamento mas ainda assim no gerenciamento do incidente você pode fazer melhoria no teu processo projeto de melhoria no teu processo de atendimento então é muito difícil você não estar envolvido em projetos muito 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 basicamente quem não tenta melhorar né? melhoria contínua se você agrupar várias melhorias contínuas é possível ser considerado o projeto né? mas vamos lá vamos falar aqui então de como é que faz a aplicação na prática já passamos do horário que eu tinha combinado mas agora é a parte mais tranquila mais rapidinha que é tela a tela eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer no dia que vocês forem fazer a aplicação eu criei um já te mando já te respondo a Lucivânia só para falar dessa parte aqui eu criei um e-mail para criar um aluno aqui porque eu não tenho uma vez que eu sou PMP eu não tenho como projetar uma tela de aplicação para uma certificação que eu já tenho tem aqui aluno Marcelo Antonelli que é um teste que eu criei lá no site do PMI então eu vou lá entro no site do PMI que é PMI.org logo com um usuário eu clico em registrar logo com um usuário crio um usuário e uma senha e logo com ele Marcelo eu entrei aqui agora está tudo em inglês ué olha para o seu navegador botão direito traduzir para português você vai estar em português aqui eu já fiz isso para vocês tá certo então não fiquem preocupados o site todo ele traduz para o idioma que você quer tirando que é imagem mas o site não tem tantas imagens inclusive nas imagens a maioria delas o texto também é traduzido fechado vamos lá então você vai clicar no menu certificações e aqui dentro de certificações você vai clicar em PMP profissional de gerenciamento de projetos e project management professional tá bom clicando aqui você vai ir para uma segunda tela repara que aqui nessa imagem está vendo também tem candidatos a certificação PMP você clica em inscreva-se agora você vai clicar nesse botão que ele vai para a área de aplicação quando essa apresentação o fly vai disponibilizar então a gente vai no momento em que vocês forem fazer a inscrição se estiverem no treinamento a gente vai ter esse acompanhamento aqui disponível o anofre e tudo mais ele vai cair nesta tela aqui que é a tela nova de aplicação a tela antiga era uma tela cinza parecia tela de clipper era um negócio meio pavoroso hoje em dia tem um negócio um pouquinho mais orientado a objeto pelo menos então está um pouquinho melhor mais visual mais friendly mais amigável então a primeira coisa que você vai fazer é dizer onde é que você estudou qual é a tua graduação ou o nível médio e aqui vão ter várias opções bacharelado mestrado doutorado nível médio vão ter algumas opções você vai escolher qual é o lugar aí alguém me perguntou qual é o país que você fez isso então se for mestrado fora do Brasil que aquela pergunta lá atrás é aqui que eu vou dizer tá e qual é o nome da instituição e clica em salvar quando eu clico em salvar ele fica gravado assim então eu botei lá eu fiz um doutorado na escola da vida entre 2028 2018 e 2023 no Brasil na área de negócios pronto deu check ali no grau secundário secundário não é ensino médio não grau secundário eu sei lá porque deram esse nome aqui em português tá aí você vai pra segunda parte da tela que é educação profissional onde é que você fez o curso preparatório você tem que ter cadê aqui 35 horas no mínimo certo aí você vai lá coloca o nome de quem fez qual é o título do curso data de início data de fim e quantidade de horas quando você colocar ih rapaz eu coloquei TI exames ele quando eu traduzi ele botou exames TI é muito louco então TI exames ali outubro de 23 até ter exames de 23 40 horas é acima de 35 ele bota 40 aqui ó mas se é acima de 35 ele dá check tá legal? fechou? aí clica em continuar para experimentar quando experimentar é continue to experience ou seja continuar para a experiência em inglês só que ele traduziu para experimentar tudo bem a gente tá em português a gente aceita que ele não fala inglês tão bem como nós certo? então vamos lá para as experiências eu tenho que ter 36 meses e 4.500 horas porque eu coloquei um doutorado então tá no nível superior certo? eu tenho que colocar o título do projeto a organização o cargo ou seja várias informações sobre aquele projeto então eu coloquei o primeiro projeto meu que era fazer o bem meu projeto fazer o bem eu fiz na organização minha né Marcelo Antonelli transformação profissional meu cargo era líder de projetos qual era a área que eu trabalhei? era o PMO qual era o foco da organização? serviços financeiros qual era a abordagem que eu trabalhava? waterfall waterfall em português é cachoeira né que é métodos tradicionais preditivos quantas pessoas tinha na minha equipe? de 5 a 9 qual era o salve do projeto? até 1 milhão de reais qual o tempo gasto do projeto? fevereiro de 2021 a junho de 2021 fevereiro março abril maio e junho quantos meses ele contou? 5 certo? olha aqui 5 estão vendo? contou 5 qual é a descrição do projeto? fazer o bem a todos é bom fazer o bem a todos é bom vou ter que ter no mínimo 100 palavras aqui para descrever o seu projeto observação que o Flávio fez quando ele viu isso aqui Marcelo não tem que botar mais o nome do teu chefe? porque tinha antigamente né? então se você mudar de empresa teu chefe sair tudo mais que tu não achar mais ele que foi o que eu fiz eu perder a prova e ter que ir fazer o curso lá em 2013 tinha feito 2009 depois fui fazer 2011 né fiz 2009 perdi a prova tinha que fazer tudo de novo em 2011 então não precisa mais do nome qualquer um que esteja na empresa que possa testar que você passou por lá pode assinar esse documento depois tá claro? muito bem aí eu vou para o segundo projeto que é o Ser Feliz o Ser Feliz eu também fiz na mesma empresa no serviço Marcelo Antonelli serviço financeiro só que eu fiz de abril de 21 até agora e Marcelo quer dizer que eu posso colocar projetos que ainda não acabaram? opa pode claro que pode e aí esses projetos que ainda não acabaram vão contar do mês que você começou até o mês que você fez que você tá já vou chegar Celão só que é o seguinte pessoal eu não terminei outro em junho então esse aqui que começou em abril eu só posso começar a partir de julho né? de julho de 21 até agora então ele botou só 17 meses só 32 meses 32 mas os outros 17 deu 36 meses tá? tudo bem até aqui? então consegui passar por essa por essa fase pergunta do Célio quem não tem nenhuma experiência quem não tem nenhuma experiência não pode fazer a prova mas é pouquíssimo provável o Célio que você não tem nenhuma experiência foi o que o Flávio falou aqui agora quer falar Flávio? eu posso falar sobre essa questão do Célio mas eu não sei se ainda você vai explicar detalhes dessa descrição ali que tem alguns pontos muito importantes que é o que faz com que as pessoas não sejam aceitas não recebam a carta de elegibilidade ah então você tem que você quer falar beleza a gente tem que dizer exatamente qual é o projeto qual era a sua função o que ele entregava onde você trabalhava pra quem você trabalha você tem que dizer qual é o cenário do teu projeto exatamente pra que você tenha menos chances de ser chamado é outros detalhes né você descrever envolvimento de que forma você se envolveu gerenciando e liderando o projeto o Auditor gosta de ver isso de que forma se você gerenciou uma equipe que planos você construiu que você desenvolveu ou que indicadores você utilizou você demonstrar conhecimento de técnicas se você usou Scrum se você usou sei lá qualquer coisa você demonstrar experiência real em gerenciamento de projetos liderando e gerenciando equipes isso o Auditor gosta de ver tá assim mesmo que não seja tudo aquilo tente colocar o máximo bonito aí porque isso aí é lido tá isso daí vai ser lido no outro lado e geralmente é um dos motivos pelo qual a sua ficha de inscrição a sua aplicação não passa tá e a outra dica que eu coloco se você tem dificuldade é use o 7GPT você pode no 7GPT pedir pra ele te auxiliar a escrever a descrição de um projeto com o propósito de passar no formato de aplicação aí você coloca alguns dados algumas informações ou pede para o 7GPT me faça perguntas né pra me ajudar a responder a uma descrição de projeto na aplicação de inscrição do exame IPMP e aí ele vai te fazer várias perguntas você preenche e ele te dá uma descrição linda linda descrição e aí você vem aqui e coloca eu faço muita questão de reforçar isso porque gera muita instabilidade emocional você não passar nessa fase você precisa passar nessa fase de primeira tá então faça isso muito bem feito né use o 7GPT tem dúvida coloque no grupo ou manda pra mim preencha no Word manda pra mim antes de submeter porque esse processo ele não pode ser barrado isso vai gerar instabilidade emocional pra você é muito importante e aí sobre a pergunta do Célia exame IPMP é pra quem tem experiência né com graduação ou sem graduação não tem jeito tem que ter experiência até porque eu sempre falava quando eu me ensinava treinamento que se você não tiver experiência você não vai conseguir responder essa prova simples assim porque você usa parte da sua experiência parte da sua visão pra responder as questões você vai acoplar a teoria que vocês vão ver durante o curso o curso vai balizar vai dar o Norte vai dar o o mindset do do PMAI do PMP mas a sua experiência ela é determinante se você não viveu a vida de projetos você não vai compreender os problemas dos canais de comunicação você não vai compreender as dificuldades que você tem com o gerenciamento de mudança com stakeholders então infelizmente PMP é só pra quem tem experiência quem não tem experiência existe o exame CAPM que é a prova caracrachá né é a prova de quem tem que quase que decorar o PMBOK aí existe esse processo aí você faz o CAPM você vai exercer experiência num certo período antes da certificação caducar ela vencer pra depois você candidatar ao exame PMP eu queria fazer um comentário Flávio e Antonelli que é o seguinte independentemente de você ter exercido a função de executivo ou gestor gerente de projetos é importante também colocar a experiência muitas vezes da sua participação no projeto não necessariamente como o gestor principal e no curso que eu vou estar trabalhando aí com vocês falando sobre a formação do gerenciamento exercer uma liderança não é que você sempre vai estar liderando por exemplo você pode estar fazendo parte de uma equipe e tem uma visão das demandas pra ser um líder das demandas pra ter um posicionamento estratégico das demandas das suas competências que você não tem e tem que adquirir pra poder ser um gestor de projetos então você pode eu acredito que o Marcelo pode até concordar e mesmo você Flávio que muitas vezes você fala não tem experiência nenhuma você pode não ter experiência nenhuma com o gerente principal do projeto mas você está inserido num projeto que você tem experiência então eu queria tranquilizar um pouco não é? é verdade a questão aqui a questão aqui desculpa eu achei que você tivesse terminado a única questão aqui é que como o Flávio falou as questões são todas situacionais ou seja são cenários reais que eles colocam então se você não viveu aquele cenário a chance de você mesmo conhecendo profundamente o conteúdo não ser capaz de responder aumenta porque você vai se deparar com quatro coisas que quatro respostas as quatro dependendo do contexto seriam respostas possíveis só que você tem que olhar para aquele contexto específico para aquela situação específica e dizer para esse caso a melhor resposta é essa aqui e é por isso que o preparatório a gente não está falando só de preparatório nesse curso a aplicação é para a prova no curso que a gente vai fazer e também é uma formação executiva então o pessoal pode fazer sem a intenção de ser um projeto do PMP agora pode ser que seja isso mais na frente certo agora para fins de prova eu não aconselho começar por isso se você não tem muita experiência começa com o CAPM e aí você evolui quando você tem o CAPM por exemplo você precisa fazer o treinamento de novo do PMP o CAPM serve como como horas de treinamento para aquele ano seguinte quer falar Flavião vale projetos sem fins lucrativos projetos sociais que você se envolve então não necessariamente o projeto tem que ser remunerado mas tem que ser um projeto não necessariamente você precisa ter assumido uma posição de encargo um cargo de gerente de projetos tanto que ali acho que não sei se ainda tem nesse cadastro tem cargo existem diversos tipos de cargo então não se atenham a essa questão do cargo se atenham a questão da experiência que você teve o cargo é o mero detalhe o cargo não é o que determina se você vai passar ou não o que vai determinar é essa descrição alguém lá do outro lado vai ler leva uns 5 dias acho que ainda é isso né Marcelo uns 5 dias para eles é depende porque você quando manda 5 dias para a primeira leva só que eles não leem tudo eles pegam 25% é a pura amostragem aí se você tiver que comprovar é uma pergunta que o pessoal fez aí ah mas tem que ser em português o texto pode ser em português pode ser em inglês a diferença é que se você cair na auditoria você vai ter que traduzir o documento para inglês antes de mandar para lá mas pode ser em português a primeira versão sem problema nenhum eu estou pegando aqui que tem uma outra pergunta que de cabeça eu não me lembro que é a pergunta do tempo máximo para juntar os 36 meses 8 anos 8 anos não é isso? ah tá bom eu estava na dúvida se era 8 ou 10 então 8 anos então o Flávio já respondeu aí a questão do chat que nós tínhamos aqui e a outra questão que a gente tinha aqui era se pode ter intervalo entre os meses pode então assim se você fez um projeto de 2 anos contou 24 meses parou por 1 fez um outro projeto de 1 ano você tem 36 meses isso está entre os últimos 8 anos então você está dentro e você tem nível superior você está dentro dos 36 meses desde que esses projetos somem 4.500 anos então tem uma série de regrinhas é só a gente colocar essas regrinhas do jogo colocar se você for botando os projetos ali ele vai calculando para você e eu quero fazer uma última observação base na descrição do projeto porque antigamente como é que era eu tinha que dizer qual processo e qual área de conhecimento eu usava em cada projeto isso facilitava a vida da gente na hora de fazer a defesa da auditoria do PMI hoje em dia não então a gente vai ter que botar tudo por escrito na descrição então o Flávio foi muito feliz quando eu trouxe esse tema aqui porque antes era mais fácil tu dizia o seguinte o projeto eu usei tanto em gestão da comunicação tanto em gestão de riscos tanto em gestão de cronograma e tudo mais agora não tem mais isso agora tu tem que descrever com suas próprias palavras tudo o que você fez e não é trivial para quem não tem essa habilidade toda para escrever então o JGPT é uma baita de uma sacada muito bom ser voluntário do PMI como estudante no que contribui no momento de certificação no preço que você vai pagar eu vou falar isso lá no final estudante paga muito menos do que do que os outros para virar membro e aí tu virou membro tu paga o valor de um associado então aquela diferença entre o o membro que se não me engano são 52 reais estudante e o membro não estudante que é 514 aquela diferença de quase 500 reais 450 reais você economiza na prova é isso voluntário do PMI projeto voluntário eu acabo de falar você fez projeto no PMI conta com o projeto ele só não conta se tiver um outro projeto em paralelo aí ele não conta com o projeto porque a questão dos meses não pode sobrepor tá legal? muito bem vamos seguir aqui então fez aqui os dois projetos somou 36 meses você vai para a próxima fase que é definir o local do exame onde é que você vai fazer? é no Brasil? é nos Estados Unidos? é na Espanha? onde é que você vai fazer isso? e qual é a sua cidadania? e aí ele faz um disclaimer aqui se você falar alguma coisa que não é verdade isso pode anular a sua inscrição certo? ele está falando aqui claramente você concordou com essa bagaça aqui seguiu para o próximo passo cadê você? mouse aqui e aí ele vai dizer o seguinte agora eu quero dizer eu quero que você me diga como você quer ser conhecido como é que você quer ser chamado no exame aí eu tenho lá o nome era aluno o sobrenome era Marcelo Antonelli não quero botar nome do meio data de nascimento e aí o nome tem que corresponder a tua identificação do exame tu vai mostrar a tua identidade teu CP teu teu cartel de motorista e tudo mais tá? então você vai marcar isso aí no momento que você faz isso você bota esses dados ele vai fazer o resumo de tudo que você deu de dados pessoais teu nome teu data de nascimento teu endereço teu e-mail teu telefone e qual é o nome que você colocou que é o nome que vai pro teu certificado quando você passar na prova tá claro? ali não dá pra mudar mais quando você faz isso ele pergunta olha você precisa de alguma acomodação especial você tem alguma deficiência física tem alguma coisa porque se tiver ele vai fazer algum tipo de ajuste no ambiente pra que você esteja lá terminou isso envia a inscrição Marcelo hoje tem o exame online né? mas no passado se você errasse uma letrinha de seu nome você não entrava na cabine da prova é, mas hoje você também não faz online, tá? você tem o mesmo problema no online exatamente igual você tem que mostrar sua identidade na hora é, tem que ser muito exato exatamente como tá na identidade tá? não querer inventar botar um nome que não tem ou abreviar que isso vai dar problema é, tem gente que não gosta do nome do meio né? ah, meu nome é Marcelo Aérez Antonego eu vou tirar o Aérez porque eu acho mais bonito é, aí amigo ferrou não faça isso tá? bom, aí você envia a inscrição quando você envia a inscrição vai ter essa tela aqui ó sua inscrição foi recebida e será analisada e esse processo vai demorar até cinco dias foi o que o Flávio falou lá atrás quando você recebe de volta dentro desses cinco dias a carta de elegibilidade aí você pode agendar o exame como eu fiz isso hoje eu não vou ter até a linha do agendamento do exame mas basicamente você vai escolher entre um centro acho que em São Paulo só tem um no Rio tem um tem Rio e São Paulo só cada um tem um local tem algum outro lugar Flávio, você sabe? acho tem eu não olhei mas os tradicionais eram em Curitiba e Rio Porto Alegre na época que eu fiz só tinha no Brasil Brasília quando eu fiz só tinha no Ibeu lá no Rio e numa Prometo aqui em São Paulo aqui e acabou só tinha dois agora não sei mais por quê? porque há muitos anos desde 2018 ou 17 existe o exame online então você pode marcar como fazer online no local do exame tá bom? então eu não eu não consegui ainda mostrar isso mas na medida em que quando o Anófrio for mostrar isso lá e mandar o material pra vocês eu já botei a tela aí eu já vou botar aqui pra vocês tá claro? então entre o momento que eu e Flávio decidimos fazer aula e o Anófrio e agora a minha mensagem não voltou ainda nos cinco dias então não deu tempo tá? mas vai pro painel aí quando você clica pra ir no meu painel você vai pro dashboard do site do PMI o que que tem nesse dashboard? o teu resumo de tudo que você tem então tem lá ó eu sou o aluno Marcelo Antonelli trabalho nessa empresa o meu ID do PMI é esse ele pergunta se eu quero me tornar membro eu vou mostrar daqui a pouco as vantagens pra vocês e eu tenho ativa uma aplicação PMP que foi enviado no dia 15 de fevereiro quando eu ver aplicativo não é aplicativo é se application é a aplicação ver a aplicação quando eu clico aqui ele mostra aquele documento lembra eu falei do documento que tem como imprimir com tudo que você fez esse documento aqui que ele coloca pra ver o documento se você tiver com ele todo em português e ao receber o retorno do PMI e você cair na auditoria você vai ter que traduzir todo ele pra inglês juntar as assinaturas dos seus gestores de cada um daqueles projetos e enviar esse documento lá pros Estados Unidos pra eles serem validados e aceitos tá e aí você tem 90 dias pra fazer esse processo a partir do momento que você recebe o e-mail de retorno tudo bem? é assim ah não esqueci o que tem que fazer isso tá explícito nos documentos tanto no handbook como no no eco que é o material do exame esses dois documentos aqui quem for fazer o curso lá com a gente a gente vai disponibilizar pra vocês gratuitamente e pra finalizar uma atualização rápida dos centros da Pearsonville que tem é ótimo tem ainda o exame né do PMI Brasília Belo Horizonte Campo Jundiaí São Paulo e só ou seja não tem mais o de não tem do Rio do Rio também não deixa eu ver se eu pulei o Rio Rio também não vi aqui não o Rio só tinha um que era em Copacabana desculpa aqui tá aqui ativo ainda desculpa Curitiba é que eu vi aqui em Bolívia tem Curitiba ainda tem Rio de Janeiro Instituto Infiniti aí depois é o Infiniti agora no centro isso tem ainda Curitiba e Rio de Janeiro boa Infiniti eu fui professor de lá também dei aula de certificação COBITI mas faz tempo mas vamos lá aí o que que acontece eu falei pra vocês que tem vantagem pra finalizar tá último slide pra vocês irem felizes ver o jogo do Flamengo daqui a um minuto quais são as vantagens de você ser membro do PMI primeiro olha o custo pra você fazer a prova em reais mil novecentos e sessenta e sete reais pra fazer a prova olha o custo em reais pra não membro três mil trezentos e setenta reais se você somar o custo pra você se tornar membro mais o custo da prova dá uma diferença de oitocentos reais em reais em dólares a diferença é zero né a soma de afiliação com o custo da prova é igual ao custo da prova de não membro em reais eles botaram uma taxa um câmbio pra 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 membro muito menor do que um câmbio pra não membro foi isso que eles fizeram por isso que dá essa diferença de oitocentos e economiza mesmo se tornando sócio associado oitocentos reais e aí a pergunta de quem é estudante MBA conta como estudante pro PMI tá então se você tá cursando MBA você conta como estudante só um acordo do PMI com o Ministério de Educação no Brasil então você não economiza só oitocentos reais você economiza mil e trezentos quase reais se cadastrando como estudante porque você não tem o custo da primeira inscrição que é de cinquenta e dois reais e paga só cento e trinta e três por ano enquanto você for estudante quase desmontar de ser estudante você não pode ser voluntário em alguns capítulos do Brasil por exemplo em São Paulo o membro estudante não pode assumir posições de diretoria de gestão né só membro full ah mas eu quero ser um voluntário normal beleza aí você pode aí você pode legal então tem muita vantagem de ser porque além da economia de dinheiro você vai ter direito o PMI ao perdão ao PMBOK ao ao guia ágil a todos os guias práticos né guia de riscos guia de cronograma guia de benefício guia de programa guia de portfólio guia de complexidade guia vários guias que tem por lá você tem acesso a todo o material do disciplina da Jail também das certificações ágeis que vai ter todo o conteúdo o o Scrum que é o o tema cobrado na parte ágil mais cobrado na parte ágil é um é um item né é um ciclo de vida lá do disciplina da Jail então você pode ler lá todo o conteúdo do do choose your role né que é o livro do disciplina da Jail que está disponível lá no PMI para associados tá para quem não é associado esse livro não está disponível então tem um monte de vantagem de se associar ao PMI no primeiro ano no ano da prova fechado meus amigos dúvidas o Marcelo é veio uma dúvida aí de uma pessoa eu vou reforçar essa questão né é a experiência ela tem que estar relacionada obrigatoriamente a projeto né é se você faz operação eu faço no dia a dia fico atendendo suporte não serve tá é no dia a dia eu fico fazendo apertando o parafuso não serve agora não impede o fato de você estar numa posição de operação ter acumulado experiência de projetos que é o caso que eu vi ali ser gerente de 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 processos árduos gerente de mudança gerente de incidente porque você pode ter projeto de capacitação da sua equipe projeto de melhoria projeto de implementação de um software além de você gerenciar a operação no dia a dia né então você sempre tem que ter o o o a mentalidade na hora de colocar experiência o que importa é o projeto não coloque operação porque isso barra a sua inscrição vai ser é vai ser rejeitada não pode ser operação é esse é o detalhe o PMI não pode entender que aquilo ali é trabalho rotineiro já vi vários casos quando eu fazia curso de as pessoas colocarem trabalho rotineiro e é bloqueado não pode então você tem que pensar o que que você faz que é o único dentro da sua atuação atual não importa o cara que você tem que é um projeto que tem início meio fim e você gerou um entregável você gerou um resultado com aquilo uma melhoria uma implementação de um software uma capacitação de uma equipe enfim não importa tá mas tem que ser projeto tem que parecer projeto essa é a questão na hora de você escrever tem que parecer projeto tem um detalhe interessante também Flávio que é muitas vezes conversando com alunos o pessoal fala poxa eu cuido da comunicação do endomarketing do projeto isso é projeto você realmente se ele tem realmente uma característica tem um método tem processos e você é um integrante de uma equipe que está desenvolvendo um produto ou está desenvolvendo um software mesmo um aplicativo e cuida da comunicação você está inserido no projeto e muitas vezes podem pensar assim mas isso é uma atividade de marketing não pode ser de marketing dentro do projeto não há problema nenhum então assim de novo qual é a boa prática aqui se você entrega coisas que não são repetitivas se você entrega coisas que você entrega uma vez só por exemplo eu faço sustentação de sistema sustentação é manutenção no ambiente produtivo de sistemas só que essas manutenções são mudanças de alguma coisa naquele ambiente se você agrupar essas mudanças todas e chamar isso de projeto pode se chamar de sustentação não pode entenderam? é como você batiza aquele trabalho e não exatamente o trabalho que você executou é isso que faz diferença na hora da aplicação muito bom a fala do Flávio deixa eu pegar aqui o Flávio já explicou a questão do CAPM que vale por cinco anos ele não é renovável então você teria que fazer a prova de novo ou migrar para o PMP ele já falou sobre isso qual o impacto do testatismo associado após o primeiro ano nenhum só se você quiser continuar tendo acesso aos conteúdos aos materiais de ser voluntário tem capítulos que só deixam de ser voluntário se você for associado do PMI então isso depende do teu engajamento eu trabalho em um projeto no capítulo X São Paulo por exemplo e se eu deixar de ser associado eu deixo de ser voluntário não posso continuar trabalhando eu gosto muito então continua eu quero tirar uma certificação ACP e eu quero continuar com acesso ao material todo do guia-age e tudo mais então continua você tem que ver vantagem pra você eu quero assumir uma posição de direção e tem que ser associado então continua eu tô falando que no primeiro ano não tem desculpa pra não ser associado porque você tem só vantagem você ganha 800 reais ou você gasta menos 800 reais no mínimo pra fazer a prova então não tem desculpa gente pra não ser associado no primeiro ano tá sério falou que tipo de trabalho voluntário você indica pra quem nunca fez projeto de cara o que eu sempre indico é você se associar ao PMI porque lá tem vaga pra caramba de voluntariado você pode ser o gerente do projeto do happy hour do PMI você pode ser o gerente de projeto eu fui o diretor de happy hour vocês estão brincando eu fui diretor de happy hour pode ser o gerente de um projeto de um evento específico você pode ser o gerente do projeto de um treinamento específico então o PMI tem várias frentes que você pode ser gerente de projeto de uma comunidade de meetups por exemplo que eu criei lá há uns 4, 5 anos atrás ainda até hoje de double shot que era um encontro entre a universidade e o mercado a gente trazia uma pessoa da universidade e uma pessoa do mercado pra trocarem dessa ou num assunto um tema quente então você pode ser gerente de um projeto daquele double shot então tem várias hipóteses que o PMI pode trazer agora você pode ser gerente de um projeto de caridade pode você pode trabalhar lá pra igreja fazer um projeto pra poder entregar comida na rua entregar artigos de de conto frio pode gente você participou de uma de uma iniciativa onde você planejou alguma coisa executou alguma coisa entregou alguma coisa e aquilo acabou aquilo é projeto então você pode encapsular escrever ou descrever esse trabalho dessa maneira tá a filiação não a filiação você faz antes vou voltar aqui o slide pra você ver tá tá vendo aqui ó antes de eu submeter eu posso entrar lá no dashboard que é aqui nessa carinha desculpa deixa eu pegar aqui a caneta como é que eu faço eu clico na carinha aqui vai descer um menu no menu tem escrito dashboard no dashboard vai aparecer esse painel que é dashboard em português certo e aí vai aparecer essa opção aqui ó tornar-se membro do PMI aí você clica aqui e se torna membro mesmo se você não tiver feito uma aplicação pra uma prova você pode se tornar membro antes e tem que ser antes porque depois na hora de pagar a prova ele só considera que você é membro se você já tivesse inscrito como membro fechou deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ou se a gente ó preparem-se que eu gosto de fotos ao final tá preparem-se quem não passou perfume passa então vamos continuar aqui deixa eu ver aqui mais Ricardo eu estou no meio de estudos do ACP aqui pela T-Exames boa esses conteúdos podem me atrapalhar no PMP ou por ter conteúdo não inclusive é inclusive quem está fazendo o ACP vai contribuir muito você não vai sofrer com a parte ágil da prova então é o contrário uma ajuda a outra o ACP vai ajudar o PMP e se você tirar uma certificação antes da outra um treinamento pode gerar PDU pro outro então também tem essa muito bem mais alguma dúvida gente deixa eu encerrar aqui o meu compartilhamento vocês me verem grandão se alguém quiser abrir o microfone pra tirar dúvidas aproveitem último momento depois somente pelo grupo do WhatsApp dúvidas de exame durante a aula vamos combinar pra quem está inscrito durante a aula a gente vai evitar voltar pra esse assunto específico da aplicação pro exame aí vocês podem contar comigo pelo grupo lá no WhatsApp o e-mail mas coloque no grupo às vezes a sua dúvida ela é muito útil para os outros né na hora de submeter a aplicação se você não está confiante manda os prints pra mim eu valido tá ok modifique isso né modifica aquilo eu vou fazer esse trabalho pra vocês também essa pré-verificação alguém quer fazer alguma dúvida abrir o microfone perguntar alguma coisa boa noite boa noite eu já atuo em vários projetos mas tem alguma diferença se eu colocar um projeto ou vários projetos pra comprovar a exigência lá de meses de 36 meses quanto menos melhor Edu porque tem menos coisa pra justificar se cair na auditoria tem que somar 36 meses e 4.500 horas se você conseguir fazer um projeto só pra isso lindo se cair na auditoria só precisa de uma assinatura entendeu perfeito só que também um projeto de 3 anos também não é bom né Marcelo é bom é não sabe por que eu digo isso porque por exemplo é eu digo isso porque assim eu tô atuando um projeto desde 2021 né por exemplo é um projeto de plano de dados abertos então esse projeto é bienio né 2022 2024 eu iniciei ele em 2021 então tem um cronograma de abertura de bases né então assim vamos supor tem várias áreas e as áreas disponibilizaram lá as bases que vão ser publicadas né no portal de dados abertos então esse projeto é assim eu tô falando aqui o que realmente tá acontecendo ele iniciou em 2021 e a previsão de término dele de encerramento é setembro de 2024 então tem que ficar prechado na descrição de repente botar de janeiro de 2021 até sei lá março de 2022 eu fiz essas entregas de março de 2022 lá na descrição você vai quebrando porque obviamente o projeto não teve desde sempre na mesma fase ele foi tendo fase diferente concorda Edu sim planejamento teve várias coisas execução né aí tem o monitoramento mas isso aí é tranquilo porque tem cronograma né então tá bem fatiado é isso aí por exemplo eu tava na Vale em 2012 2015 eu implementei o SAP Global né e aí como é que funcionou primeiro eu trabalhei numa área no P&B que eles chamavam de Other Raves né com 40 países ao redor do mundo depois acabaram esses projetos do país eu fiquei responsável pela parte de de Brasil depois da parte de Brasil a gente entrou num plano de cutover que é o plano de quando como é que quando o sistema fosse entrar em produção depois eu fiz parte do centro de competência o centro de excelência pós implementação foram várias fases dentro do projeto se forem lá no meu LinkedIn vocês vão ver lá na parte da Vale eu tenho várias é uma linha só mas na descrição eu vou quebrando todas as entregas que eu tive em cada uma daquelas diferentes entendeu assim fica uma boa descrição fica fato o pessoal entender que você não ficou três anos sem fazer nada você ficou três anos entregando coisas diferentes entendeu vou responder aqui a dúvida do Célio você pode escolher local presencial ou online para fazer a prova São Brasília BH Rio de Janeiro Curitiba São Paulo Jundair e Capital você escolhe um dos dois presencial e online teve pergunta ali se fizer o CAPM pode fazer o simultaneamente o comitante você pode fazer o CAPM passou quer já fazer o PMP faça não tem nenhum problema a gente só precisa dar um direcionamento a gente está assumindo mais o foco do nosso treinamento para o PMP porque o CAPM ele é mais baseado na versão do PMBOK 7 e tem alguns adendos a mais ali né então eu não quero assumir o compromisso para quem ah vou entrar no curso para o CAPM eu não me sinto confortável ajudará com certeza mas a gente está focando mais no PMP tá para ser mais realista com vocês deixa eu só colocar uma outra dúvida aqui um outro ponto em cima disso que é o seguinte o conteúdo do treinamento o conteúdo das aulas vão servir para o CAPM a prova é completamente diferente do simulado que a gente vai treinar completamente então você não vai estar preparado para a prova você vai conhecer o conteúdo mas lembra do que eu falei que a melhor forma de se preparar para a prova é pelo simulado você não vai ter os simulados que preparam para essa prova do CAPM essa é a questão tá sendo eu vou focar nos simulados do PMP que isso vai dar um bastante trabalho então assim eu não vou já tive no passado o curso que era para os dois né mas esse a gente vai focar só no PMP então se alguém quiser fazer o CAPM aí é lógico um exame de menor esforço bem menor esforço a gente pode fazer de repente se tiver muita gente ah tem sei lá dez cinco dez pessoas que querem fazer isso aí vamos vamos ver de repente um pacote extra para poder preparar um simulado entendeu se tiver demanda mas tem que ter demanda a maioria aqui veio pelo PMP né sim sim a princesa perguntou se eu escolher o online e sair do país tem algum problema em relação ao local de endereço eu acredito que não só tem a questão do fuso é só a questão do fuso eles não vão validar a questão de P se você está realmente no país não tem como checar e garantir a integridade disso mas a questão do fuso é que você tem que considerar na hora que você já andou né se o fuso está batendo é por exemplo estava hoje mais cedo falando com uma cliente da minha esposa da Nova Zelândia esposa de escritório de advocacia ela está mais 13 horas então assim se eu for para a Nova Zelândia eu tenho que olhar para fazer a prova 13 horas depois da hora agendada para isso não causar nenhum tipo de impacto é isso e tem a questão se eu não estou enganado Marcelo é que eu não estou mais tão atualizado nessa dinâmica mas acho que até dois dias úteis você pode reagendar ajustar ajustar isso ajustar tudo tanto o local mas aí tem que ver se tem disponibilidade você não pode por exemplo trocar uma prova física dois dias antes não não tem taxa então o que você vai pode fazer você pode trocar mas aí a disponibilidade normalmente não tem para fazer quando você quer você vai ter que jogar para frente certo a prova no caso do presencial eu sei que é assim você tinha que agendar com 60 dias de antecedência porque o presencial é limitadíssimo é muito concorrido são 3, 4 baias só eles tem e com relação ao online eles tem gelotes também não é liberado para todo mundo ao mesmo tempo por quê? porque fica alguém um fiscal olhando você na câmera do teu notebook fazendo a prova então também não é ilimitado tá? não é aquele formato igual o do XIN que as pessoas estão acostumadas que é o gravado com o fiscal interagindo vai te olhando monitorando você levantar você falar vê assim se olhou assim e falou o que você está fazendo volta para cá olha para frente ele fica te olhando e te marcando pega o notebook e gira porque eu acho que tem alguém aí você pega o notebook e girar para mostrar que não tem ninguém ele te ajudando é assim eu fiz o ACP exatamente assim o ACP o DSSM prova em português e inglês como é que funciona pessoal a questão vai vir em inglês você tem que pedir no momento que você se inscreve para a prova vir com uma alternativa para português na hora da inscrição e aí tu aperta o botão em cada questão ele traduz o enunciado e as respostas a resposta é letra D aí você fecha esse quadradinho e marca em inglês lá a letra D é assim que funciona tá bom? mas tem que escolher tá? se não escolher que vai fazer o exame em português não vai ter essa opção é muito importante muito bem fechamos? momento das fotos? galera vamos 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 organizar enquanto vocês abrem a câmera aqui vamos organizar a bagaça quem é que não estava querendo fazer o curso que hoje ficou com vontade e vai ligar pro Flávio e fala guarda minha vaga escreve deixa eu ver um número aqui escreve 3 que é o dia do que eu nasci agora ficou com muita vontade de fazer o curso e vai ligar pro Flávio agora pra dizer o seguinte vamos fechar aí Flavião pra facilitar tua vida sou teu camarada então Luiz já fechou tem Rinaldo Isair Priscila então fala com o Flávio e a turma começa segunda-feira certo? mais conhecida como dia 19 com a parte mais de pessoas que a gente falou os domínios de pessoas que ela do anófilo depois na segunda parte lá nos dias 28 primeiro e 4 aulas comigo de escopo tempo e custos e depois aulas com o Nelson Rosa Milha que foi presidente do PMI nas outras disciplinas as disciplinas mais de contrato de back office de aquisições e risco e tudo mais são as outras disciplinas que vão lá pro Nelson muito bem todo mundo quer abrir câmera já abriu? sou uma pessoa que adora foto pessoal vocês tem que me entender eu sou uma pessoa que só antes do treinamento eu fiz 3 de 4 stories aqui ah é exatamente eu tenho que pedir o consentimento por LGBT gente quem quiser sair nas minhas fotos abra a câmera quem não quiser só não abrir não tem problema mas eu vou apostar mesmo assim tá bom? tô vendo ali o pessoal o André com o simbolozinho do Kanban trainer muito bom vai sofrer pouco na agilidade também pelo que eu sei pelo que eu entendi muito bem mais alguém? temos 43 pessoas conectadas e eu tô bem feliz porque chega uma vez que eu vi tem uns 60 e poucas e temos 43 até essa hora 2 horas e 20 além desde o início e uma hora quase além do combinado então obrigado por estarem aqui eu sei que não se agradece porque vocês estão aqui porque vocês viram o valor né? mas eu sempre sou grato por vocês me acompanharem e acompanharem aqui o Flávio, o Anófrio eu tenho exames todos bom como é que funciona? quem já foi meu aluno aqui? alguém já foi meu aluno aqui? vai apertar 1 ou 2 qualquer número aí quem já foi meu aluno então quem não foi não sabe quem já foi já sabe são sempre duas fotos então vou combinar duas a primeira e primeiro vocês estão olhando cada um pra si porque é sentimento humano ser narcisista cada um olha pra si mesmo porque se ama natural olhem para a câmera agora pra gente tirar aquela foto bonita faz aquele sorriso de insatisfação Marcelo já tá com 22 minutos do primeiro tempo o jogo do Flamengo começou e tu tá lá mandando pau aqui com a turma boa tranquilo e dá aquele sorrisão pra gente fazer a primeira foto fechado? eu vou mandar as fotos pro Flávio depois ele pode disponibilizar pra vocês no grupo obviamente pra quem for por VIP quem não for por VIP pode ter que olhar na minha rede social fechou? vamos lá 1, 2, 3 e muito bem deixa eu pegar essa primeira aqui eita peraí que entrou uma mensagem aqui do Thiago falando não estou conseguindo abrir vai ficar essa tua foto aí Thiago essa que você tá aí finge que você tá sorrindo tá? vamos lá de novo 1, 2, 3 e muito bem deixa eu dar um recortar aqui da tela legal vou colar lá no Whats cadê o Whats agora? tristeza 150 janelas abertas tu não acha? achei vamos lá vou botar aqui vou mandar pro Flávio depois eu mando lá pro Anoff também vamos lá a segunda aproveitando que tá com o jogo do Flamengo é você fazer aquela coisa que te dá prazer eu vou fazer um Gabigol assim só não dá pra ser com os dois porque o outro tem que apertar o print screen fechou? mas a gente pode fazer qualquer coisa que dê muito prazer o pessoal que é bom menino faz assim que nem o Abel e tudo bem eu não vou gostar muito da foto vou tentar fazer um x em você mas tudo legal fechado? o pessoal que agora começou a gostar da brincadeira que abria beleza tamo junto vamos lá? cada um faz uma pose muito louca pra dizer que tá com satisfação aquela satisfação de estar aqui até a sua hora da noite muito bem vou mandar aqui pro meu amigo Flávio deixa eu dar um alt tab aqui whatsapp control v depois encaminho pro Anofre também pro Anofre também disponibilizar o pessoal pronto gente deixa eu agradecer depois eu deixo pros chefes aqui pro Anofre pro Flávio agradecerem também foi um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite eu vi que vocês agradeceram por a gente ter antecipado o conteúdo e é exatamente isso o quanto antes vocês querem fazer a prova já façam a aplicação quem tá com dúvida sobre o texto manda pro Flávio que ele é o cara experimentíssimo nesse negócio sabe muito bem como ajudar e a gente vai apoiá-los ao longo da jornada isso é uma jornada que tá começando agora e essa jornada tem que ser acompanhada por nós e vocês tem que fazer a parte de vocês que é assistir as aulas estudar entre as aulas fazer todo o esforço relembrar as coisas que vocês fizeram e contem com a gente pra gente sair do outro lado do túnel nós somos gente de projeto o que vai projeto? projeto é você passar na prova vamos planejar vamos executar e vamos entregar essa bagaça fechado? tamo junto muito obrigado pessoal Onofrio Flavião com vocês pessoal pra quem ainda tem interesse em entrar nessa turma é uma turma histórica porque até exames tinha interrompido a oferta desse treinamento há uns 5, 6 anos atrás a gente tá voltando eu sei que algumas pessoas me conhecem foram formadas por mim a gente passou aqui quase 7 mil pessoas o pessoal das antigas foi formado por aqui mas eu vou ficar nos bastidores como apoiador vou auxiliar as pessoas vou ser mentor mas o trabalho de aula vai ficar com o Marcelo com o Onofrio com o Rosamília talvez algum outro professor se a gente precisar de apoio porque eles estão mais atualizados eles estão trazendo bagagem prática não é só a preparação pro exame sempre tem uma visão crítica sobre um assunto e eu acredito que eles vão fazer esse trabalho muito melhor do que eu faria né se eu estivesse como professor e eu prefiro assumir a minha posição como mentor como apoiador como auxiliar pra contribuir com esse processo de formação de vocês é difícil vocês encontrarem alguma outra escola no Brasil com esse time com essa estrutura com esse foco não não se preocupem há aqui pessoas muito experientes nesse processo e assim vai depender passar no exame PMP depende da maior parte de você a gente vai dar todo o conteúdo que vocês precisam a gente vai ter quase mil slides que o Onofre preparou vamos ter simulado se for necessário vamos fazer resumo de alguns livros mas o esse essa preparação ela não requer somente participar de aula ela requer efetivamente estudar e aí é que vocês vão conhecer verdadeiramente o que é estudar estudar não é ouvir aula estudar é ler é resumir é confirmar que você entendeu isso é estudar então para passar no exame PMP você precisa efetivamente estudar horas de cadeira horas a fio e é isso que vai garantir você nesse processo de aprovação a gente vai fazer o máximo possível nós vamos dar o melhor aqui sejam bem-vindos para quem vai começar no dia 19 a gente não vai ter outra turma tão cedo então aproveite com esse time é um time único é uma edição exclusiva e especial então quem quiser quem está interessado não somente pelo PMP mas sim pela bagagem que eles vão trazer pela formação que eles vão trazer aproveite essa oportunidade que é uma prioridade única e a gente vai liberar as inscrições com três vezes sem juros até amanhã então amanhã sexta-feira é a última chance para quem quiser entrar na turma e três vezes sem juros e vocês podem comparar o nosso preço é preço compatível com o mercado mas nenhum curso no mercado tem essa configuração pode ter certeza que vai valer a pena então esperando vocês aqui no dia 19 com esse time de três professores Onofre primeiro obrigado pela oportunidade de estar junto ainda tem exames eu acho que é excepcional Marcelo já estamos atuando bastante tempo como ele já comentou Rosa Milha e outros que eventualmente possam fazer parte do time eu vou estar também não só na frente mas no bastidor também junto aí com o Flávio também coordenando o curso e ele esse conteúdo todo foi preparado com muito carinho não só a certificação mas a preocupação também com os novos modelos de gestão que vocês vão precisar ter para poder liderar equipes e tratar pessoas então a posição de vocês dentro de uma sala de aula que embora sendo remota é a participação então a aula pode ser um saco essa é a grande verdade mas ela pode ser brilhante maravilhosa que os professores estão aí a gente quer participar nós somos apaixonados pela educação não é só o fato do projeto mas a gente gosta de gente todos nós aqui gostamos de gente então a gente pode realmente participar e vocês precisam participar quer dizer tem dúvida levanta na hora não carrega para casa a dúvida e eu gosto muito de trabalhar em sala mesmo não deixar para depois vai estudar sim mas eu digo as dúvidas se resolve na hora então deixe para para a aula seguinte conversa participem tenha uma empatia com todo mundo e o network é muito importante vocês participarem entre vocês também está certo então o curso pode se tornar brilhante que eu acredito que pode ser mesmo e será mas é importante que vocês participem obrigado Flávio pela oportunidade o Marcelo está aqui até essa hora a gente agradece bastante a todos vocês que estão aqui presentes também espero ver todos vocês como alunos e não esqueça o seguinte gostaram? repliquem isso para o colega ou um amigo tragam eles também está certo? vamos lá gente boa noite a todos maravilha pessoal nos encontramos no dia 19 até mais boa noite a todos abraço até mais boa noite e aí Obrigado.